A número regimental, em se tratando aqui da audiência, faremos com, por enquanto, dois parlamentares. Agradeço o deputado Arnaldo Silva, aqui comigo, na condução dos trabalhos. Declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado, solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater descumprimento ou descumprimento no estado da lei dos 30 dias que garante ao paciente com câncer a realização dos exames para confirmar o diagnóstico em até 30 dias da suspeita, os obstáculos e deficiências da jornada que o paciente precisa percorrer para ter direito respeitado e a construção dos centros de prevenção ao câncer. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. E nós vamos agora chamar os nossos convidados. Quero agradecer a todos pela presença e convidar a tomar assento aqui conosco na mesa dos trabalhos. Nós já estamos aqui presentes e já convido para estar aqui conosco o senhor Flávio Silva Brandão, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Sudeste. Muito obrigado, Flávio. Convido também Marcelo Luiz Pedroso, presidente da Ação Solidária às pessoas com câncer. Obrigado, Marcelo. A Luana Ferreira Lima, coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer e coordenadora de políticas públicas. Ela está participando de forma remota da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, representando a Caterine Moura, Conselheira Estratégica do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Muito obrigado. A Luana, que está remotamente apresentando a Caterine. Eu gostaria só de apresentar aqui para a Luana rapidamente, só um protocolo nosso aqui da Assembleia. Ah, no momento da fala da Luana, eu apresento para ela só algumas autorizações em relação às manifestações que ela fará aqui para nós, que será devidamente registrada aqui, as notas taquigráficas e tudo mais. Enfim, agradeço a presença de todos. Vamos iniciar aqui. Agradeço ao deputado Arnaldo Silva. Quero lamentar a ausência, deputado Arnaldo, do Estado. Nós convidamos... Chegou um representante? Então, nós vamos aqui aguardar os representantes da Secretaria, para a gente poder convidar também. Seria necessário... Nossa Secretaria, nossa secretária mesmo, mas enfim, né Arnaldo? Espero que elas respondam com toda a autoridade aqui, porque nós precisamos muito, não só do Estado, como também do Poder Judiciário, para fazer cumprir, que nós estamos aqui discutindo, a Lei dos Trinta Dias. Nós, sobretudo, estamos discutindo o direito à vida. E o direito à vida, deputado Arnaldo, Vossa Excelência, que é advogado, sabe que é o direito mais fundamental dentre todos, porque todos os outros direitos dependem, primeiramente, do direito à vida. Se a pessoa não tem direito à vida, ela não tem direito a nada. Portanto, essa discussão é fundamental, da Lei dos Trinta Dias, é uma lei que está aí fazendo três anos, e ela estabelece que, a partir da primeira suspeita de câncer, da doença, a pessoa tem direito, em até 30 dias, de receber o diagnóstico, de ter o laudo, comprovando a doença, o laudo patológico. Isso é condição necessária para que ela possa ter acesso ao tratamento. Nós temos uma legislação em vigor no Brasil, desde 2012, que é a Lei dos 60 Dias, são mais de 10 anos, de uma luta para fazer cumprir essa lei, porque a Lei dos 60 Dias estabelece o direito do paciente ao tratamento, ao início do tratamento. Mas, o tratamento, a sua eficácia, vai depender necessariamente do acesso ao diagnóstico precoce. A pessoa não tem como iniciar, início ao tratamento sem o fechamento de um diagnóstico. E o que a gente percebe é que muitas pessoas, pela dificuldade de ter acesso aos exames e ao diagnóstico, elas levam, não 30 dias, mas temos casos registrados aqui, através do nosso atendimento no gabinete, de pessoas que levam 3 meses, 5 meses, 6 meses, até mais de um ano para ter acesso ao diagnóstico. Muitas vezes, a pessoa, quando consegue o diagnóstico, ela tem aí um câncer em estágio muito avançado, diminuindo as chances de cura, ficando muito mais dispendioso para o Estado. Então, nós só teremos o funcionamento da lei dos 60 dias, que diz respeito ao tratamento, se tivermos diagnóstico precoce. A pessoa tem esse direito e, por isso, a importância dessa comissão. Agradeço ao presidente Tadeu, que, a meu pedido, criou essa comissão, que estará em sintonia com a Comissão de Frentamento ao Câncer em Brasília, que tem como presidente o deputado federal, o Elton Prado, que está fazendo um grande trabalho e que criou essa comissão, que é a primeira comissão do Brasil. Então, nós temos um papel aqui importante de provocar todos que devem fazer cumprir essa lei. Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Estado, não digo governo, o Estado. E, quando eu faço a crítica que é o Estado, não tem nenhuma relação política, ideológica, nem partidária. É a questão do Estado de Minas Gerais estar sendo omisso no cumprimento dessa lei. Está sendo omisso. É por isso que a gente faz essa provocação e essa Casa vai atuar muito através dessa comissão para que essa lei seja mais conhecida. Nunca vi, deputado Arnaldo, o Estado, seja a União, seja os governos municipais, o Estado de Minas, gasta milhões e milhões do erário público com campanhas publicitárias institucionais do Estado. Eu nunca vi nem sequer apenas uma direcionada aos direitos do paciente ecológico. Nenhuma. As pessoas não conhecem esse direito. Temos que aumentar aí essa massa crítica para que as pessoas possam fazer a sua cobrança, para que elas saibam que tem esse direito, para que o Estado possa apresentar políticas de Estado mesmo. Quais são as ações que o Estado de Minas tem, o plano de ação, qual é o orçamento destinado para o atendimento ao paciente com câncer em um Estado tão grande como Minas Gerais. Então, são questões que essa comissão vai levantar e vai provocar. Eu quero aqui convidar, que chegou agora há pouco, Tamara Cristina de Souza, coordenadora de atenção especializada ambulatorial da Secretaria de Saúde. É isso, né? A Luísa da Silva Miranda, também da Secretaria Estadual de Saúde, coordenadora de alta complexidade. Para tomar assento aqui conosco, por favor. Então, são essas as questões, porque o paciente com câncer, dentre tantos direitos, ele tem direito também à informação prioritária. e eu não vejo muito movimento do poder público no sentido de fazer essa lei ser conhecida e de, principalmente, fazer cumprir. Infelizmente, já terminando aqui a minha, esse pronunciamento inicial, para a gente poder passar os nossos convidados, infelizmente, nós temos no nosso país aquela máxima, né, de que as leis não funcionam no Brasil. Temos um direito formal de um lado, né, e nós queremos que o direito seja real, não simplesmente formal. As leis não funcionam no Brasil. Temos quase um milhão de normas em vigor no país. Quase um milhão. agora, a gente não pode admitir que uma legislação que trata do direito à vida, que trata de proteger o paciente oncológico ou qualquer outra pessoa que possa ser, infelizmente, acometida com a doença, de ter toda essa falta, toda essa dificuldade, né. Infelizmente, quando se fala é que a lei, né, que as pessoas não acreditam nas nossas leis e que as leis são tão desrespeitadas, isso produz o quê? Produz toda uma cultura de falta de confiança, Se o Estado, se os legisladores, nós, nós somos os legisladores, nós elaboramos as leis, o Executivo sanciona, se o Estado que deve fazer cumprir a lei não cumpre, o cidadão lá na outra ponta, ele também se vê numa situação eu também não vou cumprir, né. Então, esse desalento, essa falsa, essa descrença, são questões que criam uma cultura de, né, do famoso jeitinho brasileiro, da corrupção, e a gente não pode admitir que numa legislação tão importante, que trata do direito à vida, nesse caso aqui, a lei dos 30 dias, seja desrespeitada. Nós queremos que Minas Gerais leve muito a sério todas essas questões que possa avançar. Nós, antes de chegar nessa comissão, Arnaldo, antes da sua criação, a gente já trouxe um grande trabalho realizado, não começamos por aqui, é o deputado Elton Prato tem feito um trabalho assim extraordinário, ele coloca 100% de todas as emendas que ele tem direito na saúde para a área do câncer, já somou quase 140 milhões só de emendas impositivas individuais. Isso é dinheiro público, o orçamento é público, é do povo. E com esse recurso, nós já fizemos um trabalho até muito maior que o próprio Estado de Minas já fez. Trouxemos dois grandes centros de prevenção para Minas Gerais, 100% construídos com emendas parlamentares. Lá em Unaí, no Noroeste, já está pronto para ser inaugurado. Patrocínio também, o Arnaldo conhece, o centro de prevenção do Hospital de Amor de Barredos, prontinho. todos serão convidados para participar da inauguração. Estamos com dois ônibus, desculpe, duas carretas de prevenção que fazem o rastreamento, busca ativa, já percorreram dezenas de municípios, estão em Minas Gerais, já atenderam milhares de pessoas e que vão continuar percorrendo os municípios. E diferente, a gente já percebeu no Estado de Minas, até em outros governos, que havia até um programa, não me lembro o nome, daquele ônibus que fazia o diagnóstico, mas não adianta você apenas fazer o diagnóstico, a gente sabe que se juntava um monte de diagnóstico e depois. O que nós estamos fazendo é busca ativa, diagnóstico e atendimento integral. A pessoa, a partir do momento que tem a confirmação da doença, ela já é encaminhada ao tratamento, seja quimioterapia, seja cirurgia, seja radioterapia. E o que a gente já observou em muitos lugares, inclusive aqui no Estado de Minas, são esses ônibus que saem pelos municípios, mas que depois depois não dava o atendimento integral. Isso é crime, isso é marketing, isso é simplesmente, vocês me desculpem, isso é mentira, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Você tem que ter diagnóstico precoce e a pessoa tem que ter garantia de todo o encaminhamento. Porque senão, a pessoa vai ficar a ver o navio simplesmente com o exame na mão e daí. Por isso que nós estamos investindo nesses dois grandes centros, Minas Gerais envia lá para o hospital de Barretos, nós temos em São Paulo cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais que percorrem essa longa estrada em Barretos, São Paulo, que trata 100% pelo SUS de maneira gratuita, mas não recebe um centavo em troca do Estado. Eles têm um déficit lá gigantesco, eu acho que o dinheiro que eles recebem não chega a 30% das despesas, então, a política de tratamento ao câncer exige muito recurso, exige orçamento e por isso que precisa da participação do Estado de Minas Gerais também nesse trabalho. Então, quero parabenizar o deputado Elton Prado que em poucos anos já deixou um trabalho realizado, concreto, um trabalho grandioso, já quase 140 milhões investidos, pagos, trouxe dois grandes centros de prevenção, as carretas de prevenção que já estão atendendo, mas nós precisamos de muito mais, porque Minas Gerais é um Estado gigantesco, 853 municípios, a imensa maioria pequenos municípios que não tem sequer nenhum tipo de atendimento, nós temos aqui em Minas grandes vazios de atendimento, as pessoas são obrigadas a percorrer centenas de quilômetros a uma cidade que tem o atendimento oncológico. Então, temos muitas questões a serem encaminhadas ao Estado e precisamos de resposta e essa comissão agradece a presença dos senhores aqui, das entidades, que tratam do apoio ao paciente com câncer e nós vamos já conceder a palavra e as pessoas que estão remotamente também poderão enviar as suas contribuições. Só quero aqui conferir aqui com a nossa assessoria se nós temos uma ordem aqui para a participação dos convidados. Quem vai falar primeiro? É a Luana, né? Ah, sim. Então, nós vamos conceder a palavra à Luana, representando a Caterine, né? Ela está participando de maneira remota. Agradeço muito, viu, Luana? Muito obrigado a sua participação que vai enriquecer muito aqui. Quero apenas aqui uma questão protocolar. Solicitar aqui a sua autorização para a publicação da sua apresentação. Sim. Quero te perguntar se você autoriza a Assembleia do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente material de forma gratuita, definitiva em mídia digital ou eletrônica. Sim? Sim, podem divulgar. Não é casamento, não, por enquanto. Autoriza, você autoriza a divulgação por meio da rede mundial de computadores, internet, tanto no Brasil como no exterior, da íntegra ou de partes da sua apresentação? Sim, nós autorizamos. Ok, então está devidamente autorizado e eu concedo a palavra antes, desculpe Luana, eu gostaria de ouvir o deputado Arnaldo que está aqui a nossa comissão contribuindo e já agradeço a participação dele e já passo para você. Ok? Deputado Arnaldo Silva, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, quero cumprimentar mais uma vez o deputado Elismar Prado pelo brilhante trabalho que vem desempenhando junto à Assembleia de Minas em relação ao enfrentamento, o combate, a prevenção, o diagnóstico precoce, o que nós precisamos realmente implementar em termos de saúde pública voltada por essa doença que ainda tem números que realmente assustam e que nós precisamos realmente salvar vidas. Acho que o objetivo o deputado Elismar colocou muito bem a vida é o bem maior, é o direito fundamental que sobrepõe todos os demais direitos. Quero fazer aqui brevemente algumas ponderações do deputado Elismar e todos os convidados, cumprimentando a todos os convidados que estão presentes, mas também essa causa me chamou muita atenção e fez com que se tornasse uma prioridade no mandato. Primeiro, porque temos assistido constantemente situações que eu vejo que são contraditórias, situações até que beiram a negligência no atendimento público de saúde, situações que são criadas ainda por barreiras burocráticas que a gente precisa superar, numa doença que há um índice muito grande de cura, mas é uma doença que assusta, é uma doença que está presente e muito próximo de todos nós. A prevenção, eu não tenho dúvida que além de ser o melhor caminho é o caminho mais barato que se tem para a saúde pública em Minas e no Brasil. A questão da informação é outra situação que nós precisamos debater e buscar caminhos. Mas, além do cumprimento da lei, e eu acho que nós estamos aí, me fez lembrar dentro do campo do direito essa questão da constitucionalização simbólica, da legislação simbólica, muito bem trabalhada por vários autores no Brasil, citando aqui, inclusive, o grande constitucionalista que é Marcelo Neves, que escreveu muito sobre isso, que é, em palavras muito simples, aquela legislação que não se efetiva. É aquela legislação que vem para cumprir uma expectativa política, um anseio político e populacional, mas que não cumpre a sua finalidade. É o exemplo do que nós vamos discutir aqui. Mas, mais do que isso, eu quero trazer o componente, deputado Elismaier, que eu tenho falado muito disso. Bom, nós temos uma lei que nós vamos debater que obriga um prazo para que a gente tenha acesso ao diagnóstico e tenha acesso ao tratamento. Esse é um ponto. Nós temos campanhas fundamentais, muito importantes, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, falando sobre os tipos de câncer que mais matam no mundo e no Brasil. Nós ainda temos o câncer de pulmão, fruto do tabagismo, que ainda lidera a questão de óbito no mundo. Mas, qual o desafio? Como nós vamos enfrentar o desafio diante de uma campanha de prevenção ao câncer de mama, ao câncer de próstata, ao câncer intestino, de cólon e reto, que são também índices altíssimos, se nós não temos a proximidade dos exames da população nos pequenos municípios? Como nós vamos aguardar e esperar que uma pessoa se desloque da zona rural, de um município muito pequeno, ter que andar 250, 300, até 400 quilômetros para ter acesso a um exame fundamental de prevenção. Não estou nem falando do tratamento. De prevenção ao câncer. Daí a situação que eu venho falando diariamente da necessidade de revisão do papel das cidades sede de micro para que elas possam ter e desempenhar de forma fundamental um núcleo de atendimento, porque elas já são cidade-pólo, elas já têm ali uma referência de várias cidades ao seu entorno. Mas ainda nós estamos vivenciando, deputado Elismar, uma cidade do porte de Araxá, tamanho de Araxá, só para dar um exemplo, as pessoas se deslocarem para Uberaba para ter atendimento de saúde. Araxá era para ser um atendimento regionalizado, era para estar atendendo Tapira, Ibiá, Pratinha e tantas outras cidades. Mas não, Araxá ainda sobrecarrega o sistema público de saúde de Uberaba, que hoje atende 27 municípios e que o que a gente mais escuta é que não tem vaga. É o desespero das famílias entrando em contato com o nosso gabinete por variadas circunstâncias, acidente de trânsito, questão de exames, inclusive, que poderiam ser realizados em outras cidades, mas que não encontram vagas na cidade de Uberaba. Então, alguma coisa não está funcionando nessa cadeia desenhada pelo Sistema Único de Saúde, que eu entendo que foi muito bem desenhado, o sistema tripartite, a questão dos referenciamentos, a questão de termos ali a divisão na questão primária, média e alta complexidade, mas nós precisamos rever, porque as situações se modificam ao longo do tempo. Várias cidades hoje têm ali um papel fundamental para poder dar esse atendimento mais próximo da população. Para concluir, e eu tenho alguns dados aqui e tem pessoas muito mais habilitadas do que eu para poder falar em relação a isso, mas quando a gente percebe que o câncer de colo e reto é o segundo na tabela de mortalidade no mundo e um tipo de câncer altamente preventivo, que tem um ciclo de formação, atinge mais os homens, principalmente em idade acima dos 50 anos, mas que uma colonoscopia realizada de 5 em 5 anos evita essa doença. E se isso ainda está matando tanta gente, os dados que eu busquei aqui são mais de 800 mil óbitos revelados pela Organização Mundial de Saúde. E se mata tanto assim é porque tem alguma coisa que não está funcionando. E essa comissão aqui, deputado Elismar, não tem dúvida que ela vai desempenhar como tem desempenhado um papel fundamental de enfrentamento. Esse nome foi muito bem colocado nessa comissão por vossa excelência, de enfrentamento ao câncer e nós temos que trabalhar duro isso para que o diagnóstico precoce seja acessível e não simbólico como nós estamos assistindo nos dias de hoje. Muito obrigado. agradeço deputado Arnaldo Silva e fique conosco para novas contribuições. Eu tenho muitos números aqui mas vou deixar para depois. Vou falar rapidamente só de alguns para que a gente possa logo iniciar aqui a audiência com os nossos convidados. A Luana já está prontinha para falar. Mas só para você ter uma ideia deputado Arnaldo. Com relação ao aumento da chance de cura quando se tem o diagnóstico precoce. Câncer de cola de reto aumenta em 90%. Câncer de próstata 90%. Câncer de mama que é o que mais mata as mulheres 95% de cura 95%. Câncer de pulmão quase 30% na taxa de sobrevida média de 5 anos. Câncer em crianças e adolescentes aumenta de 80%. Ou seja, o câncer tem cura mas é uma doença que não pode esperar. Não pode esperar. Por isso que essa tem que ser uma lei simplesmente levada a sério. Não é lei para inglês ver. Tem que ser cumprida simplesmente. E o grande apelo que a gente faz ao Estado sempre ao Estado para mim para mim não importa qual seja o governo que seja à frente os governos vão passar nós iremos passar mas as instituições devem ser responsáveis e nós queremos que Minas Gerais tenha uma política de Estado para o enfrentamento ao câncer de respeito aos nossos pacientes e no sentido de dar cumprimento a essa legislação. é inadmissível uma pessoa e eu tenho alguns dados aqui que eu vou passar depois levou um ano e dois meses para ter acesso a um exame e ela não ficou em casa não ela correu atrás correu atrás muitas pessoas simplesmente perdem a chance de viver porque quando ela consegue o exame a doença já está em estágio muito avançado o tratamento não vai ter a mesma eficácia e vai ficar muito mais caro para o Estado então é uma coisa simplesmente inadmissível mas vamos aqui ouvir os nossos convidados agradeço a todos por participarem por contribuírem com essa comissão que é uma comissão nova mas nós precisamos do apoio de vocês para utilizarem aqui esse canal a gente sabe da história de todo o empenho que vocês já desenvolvem no sentido de dar esse apoio ao paciente então para nós é um orgulho muito grande ter vocês uma honra aqui conosco quero ouvir aqui a Luana Ferreira a palavra é com você Luana muito obrigada boa tarde deputado Elismar Prado deputado Arnaldo Silva é uma alegria falar com vocês porque é um tema muito importante realmente é um tema extremamente relevante para os nossos pacientes e também para a saúde pública no Brasil a gente falar do cumprimento dessas legislações que vieram para assegurar direitos e falar sobretudo de políticas que devem ser políticas de estado mesmo mas eu queria também cumprimentar ao representante também da sociedade médica o doutor Flávio Silvia a coordenadora da alta complexidade as entidades também que estão presentes o meu colega Marcelo da Aspec recebam todos todos os que estão assistindo recebam o nosso abraço e eu queria ressaltar deputado Elismar Prado que nós temos feito grandes discussões também com a comissão em Brasília com o deputado Wellington Prado e a deputada Silvia Cristina que tem trazido o tema de âmbito nacional e nós entidades temos tido constantemente esses debates e essas discussões tanto no legislativo quanto no executivo também de âmbito federal para que a gente possa ter ações efetivas com relação ao cumprimento dessas legislações como já foi citado aqui cumprimento da lei dos 30 dias para a gente ter os exames diagnósticos e também da lei dos 60 dias para início do tratamento lembrando que para certos tipos de câncer 60 dias ainda é muito são muitos dias para a gente esperar o início de um tratamento mas bem eu queria trazer um dado aqui também para a gente começar aqui a nossa discussão porque a gente sabe que são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio de 2023 a 2025 então assim além dos casos que a gente tem além dos casos de pessoas em tratamento a gente tem esses novos casos que precisam de atenção então são dados alarmantes a gente tem dados também da Organização Mundial da Saúde esses dados são do Inca essa expectativa trazida pelo Inca então são dados alarmantes e que nos sinalizam que a gente tem que tomar o sistema de saúde o SUS a saúde suplementar nós aqui como sociedade o executivo legislativo todos nós precisamos ter ações para esse futuro para o que já está acontecendo e também para o agravamento da situação da incidência de câncer no Brasil e no mundo então essa é uma agenda que deve ser prioritária o tema da prevenção e da melhoria da atenção oncológica no nosso sistema de saúde ele deve ser um tema prioritário e a gente vê um cenário favorável para isso a gente tem hoje um novo executivo um novo mandato a gente tem também no legislativo e a gente vê que está muito favorável realmente para a gente poder fazer algo de concreto demanda diálogo demanda construção e os nossos esforços de maneira coletiva mas a gente está bem confiante então eu agradeço também a comissão em Minas Gerais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela oportunidade pela discussão do tema eu queria colocar aqui a apresentação se for possível eu vou fazer de forma bem breve eu só queria falar um pouco de onde que a gente vem do lugar que a gente está então eu sou Luana Lima Luana Ferreira Lima sou advogada especialista humanitária estou na coordenação do movimento Todos Juntos Contra o Câncer e também na coordenação de políticas públicas e advoca-se na Abrale Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia pode passar por favor queria só fazer uma breve apresentação da Abrale então a gente tem como missão oferecer e dar ajuda e subsídio para os pacientes com cânceres e doenças de sangue no Brasil para que eles tenham acesso ao melhor tratamento de uma forma profissional com ética com acolhimento nós já estamos trabalhando desde 2002 então nós temos aí uma longa trajetória já no apoio ao paciente e também de informações muito relevantes para a nossa incidência em políticas públicas pode passar por favor a gente tem nossos pilares nossos quatro pilares que é o apoio ao paciente por meio de profissionais a gente tem um grande número de pessoas boas e diárias que dão apoio ao paciente a gente também fornece educação e informação porque é a base de tudo o paciente precisa estar informado empoderado sobre os seus direitos a nossa área de políticas públicas e de boca onde a gente está aí junto com o executivo com o legislativo com o judiciário trabalhando com gestores também para que a gente tenha a melhoria da atenção ecológica e da prevenção e a pesquisa e monitoramento vocês vão ver eu vou trazer alguns dados da Abrale também do movimento todos juntos contra o câncer é um dos nossos pilares também a pesquisa e o monitoramento pode passar por favor então desde 2002 como eu falei a gente já atendeu mais de 50 mil pacientes já demos mais de 32 mil cursos para médicos e profissionais da saúde também para que possam compreender melhor sobre o tema possam fazer esse diagnóstico precoce e temos uma atuação nacional com presença em mais de 273 centros de referência oncológica no país pode passar por favor e aí nós temos também comitê médico comitês médicos profissionais e de profissionais a gente faz um acolhimento em todo o país nós temos representantes nós damos apoio jurídico e psicológico também o direito a uma segunda opinião a gente tem esse projeto aqui na Abrale tem regiões que a gente não tem especialistas e que necessitam o paciente precisa de ter uma outra opinião e também humanização no atendimento pediátrico a gente tem um projeto dodói onde a gente trabalha com as crianças e projetos também de bem-estar pode passar por favor no nosso apoio ao paciente a gente tem 12 representantes das principais capitais e a gente tem inclusive em Belo Horizonte também que é a Mariane a nossa representante que está aí ela também é conselheira municipal e conselheira estadual pode passar por favor nós trabalhamos com campanhas também campanhas informativas para doação de sangue para apoio ao paciente como o dia mundial do câncer a nossa campanha do VAD Lenço o Março Borgonha de mieloma múltiplo de câncer infantil e outras também é um dos um dos nossos braços também as nossas campanhas informativas pode passar por favor nós temos publicações também importantes sobre essas patologias sobre esses tipos de câncer mieloma múltiplo linfoma de Ródic cartilha de direitos do paciente com câncer e também a nossa revista onde a gente fornece a gente dá informações e atualização também para esses pacientes sobre os medicamentos sobre os tratamentos pode passar por favor nós temos também uma TV que fornece que dá informações discute diversos temas com o paciente vai desde alimentação a questões de saúde mental sempre temas muito relevantes também para o paciente e o nosso onco ensino como eu falei a gente também é um projeto de educação a distância da Abralho onde nós damos esse ensino voltado para os profissionais da saúde o objetivo é que eles possam ter conhecimento se aperfeiçoar e também aumentar o conhecimento a capacidade na rede de atenção oncológica e o nosso trabalho de advocacy como eu falei a gente está muito próximo dessas lideranças a gente tem buscado discutir levar propostas e trazer a realidade sobretudo do nosso paciente a gente faz a jornada do paciente a gente está ali tem proximidade com ele a gente acompanha o tratamento o desfecho desse tratamento e o que nos faz poder sermos propositivos e ter uma atuação em advocacia e políticas públicas pode passar por favor e nós também temos uma participação enquanto sociedade civil participação social em diversos conselhos fóruns a gente está como eu citei no conselho estadual e municipal de saúde em Minas Gerais e em Belo Horizonte e a gente também está no Consinca a gente está no Inca enfim em outros estados e municípios também e aí eu venho falar agora do movimento Todos Juntos contra o Câncer nós somos a Bralha a entidade que lidera esse movimento onde a gente tem mais de 300 organizações que temos desde sociedades médicas as profissionais da área da saúde que são referências entidades de apoio ao paciente pessoas da área do jornalismo de diversas áreas que fazem parte desse movimento que é uma grande coalizão da área da saúde onde a gente atua de maneira organizada de forma política para alcançar maiores direitos para pacientes e a melhoria da atenção oncológica como um todo das políticas do câncer da oncologia onde passar nós temos aí grandes organizações como a BHH Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica de Mastologia a Beneficiência Portuguesa o Hospital Albert Einstein a Associação Nacional de Cuidados Paliativos enfim são diversos diversas grandes instituições e um conselho estratégico também que nos dá direcionamento que traz que norteia o nosso trabalho como Sociedade Brasileira de Patologia Sociedade Brasileira de Cancerologia pode passar por favor e nós temos uma declaração para a melhoria da atenção ao câncer no Brasil profissionais da área o movimento ele tem ele vai completar 10 anos e aí ao longo desses anos nós colocamos ações o panorama da situação do câncer no Brasil ações que deveriam ser feitas nós apontamos proposições para sabemos onde queremos chegar de que forma que deve ser essa atuação como que nós devemos caminhar então nessa declaração para a melhoria da atenção ao câncer no Brasil nós temos eixos eixos prioritários que vão desde da prevenção até a questão de cuidados paliativos do cuidado integral e de políticas públicas para que a gente possa avançar na melhoria da atenção ao câncer então por favor conheçam e aí nós temos também grupos de trabalho GT de prevenção primária de acesso de dados de pesquisa clínica pode passar por favor campanhas informativas também pode passar por favor os nossos grandes congressos onde a gente debate as questões regionais também a gente tem um grande congresso que é realizado em São Paulo congresso todos juntos contra o câncer e temos também fóruns regionais esse ano nós estaremos no dia 28 e 27 de julho em Macapá vai ser o nosso fórum norte e nordeste a gente faz também fóruns em outras regiões com o objetivo de discutir de forma regionalizada os problemas e formas de avançar de forma regionalizada pode passar por favor nós também fazemos essa atuação na área de advocacia dentro do movimento pode passar por favor e nós tivemos uma grande conquista eu gostaria de compartilhar com vocês que foi a derrubada do veto ao projeto de lei do pronome do pronas que são programas de incentivo a pacientes com câncer e também pacientes com deficiência de ações e nós graças a Deus conseguimos por meio da mobilização do movimento e de parceiros a derrubada do veto e agora nós vamos ter a continuidade do pronome do pronas de destinação de recursos para o pronome e para o pronas pode passar por favor e aí eu entro no observatório de oncologia que é onde eu vou trazer aqui algumas informações sobre o Brasil e sobre Minas para a gente poder fazer esse debate o observatório de oncologia é um projeto do movimento todos juntos contra o câncer pode passar por favor onde nós fazemos a análise de dados públicos então é verificar fazer essa análise dos dados abertos então a gente tem dados do SUS de Quines dados de mortalidade dados demográficos do IBGE e aí nós fazemos os estudos mais relacionados à questão do câncer então a gente tem mais de 20 milhões de micro dados cruzados e analisados por cientistas de dados e também a base de dados da Abrali a gente já tem mais de 60 estudos publicados pode passar por favor e aí sobre essas pesquisas e aí são esses dados que eu quero trazer aqui para a gente poder conversar e para a gente entender aqui um pouco o panorama que a gente tem hoje o observatório de oncologia ele produziu uma pesquisa que foi publicada em 2022 que é sobre o impacto da COVID-19 na oncologia e dos procedimentos com finalidade diagnóstica a gente sabe que a situação já era muito difícil antes da pandemia para a questão do diagnóstico para a questão do tratamento mas nós tivemos um agravamento se a gente observar aqui se vocês verem aqui o desenho o recorte aqui dos mapas em 2020 a gente tinha aqui um cenário que era onde vocês veem onde está o vermelho mais forte é uma queda do número de procedimentos com finalidade diagnóstica maior que a do Brasil aqui a gente pegou cada estado e a gente fazia um comparativo com o diagnóstico no Brasil em geral então a gente tinha aqui estados que estão de forma um pouco mais crítica depois em 2021 com a pandemia vocês vejam aqui que onde a gente está aqui sinalizado na cor mais forte aqui de vermelho a gente tem mais estados que entraram numa situação de queda de diagnóstico e entre esses estados a gente tem aqui o de Minas Gerais então a gente tem o que? pacientes que deixaram de rastrear ou diagnosticar o câncer durante a pandemia o aumento dos números de casos avançados nesse pós-pandemia que a gente vai ter que a gente vai encontrar no momento em que isso começa a se regularizar então os casos de morte hoje no país a gente vai ter uma incidência muito grande relacionada ao câncer por não ter começado não ter feito o diagnóstico em tempo hábil e também não ter começado o tratamento então a gente vê um cenário de agravamento com a pandemia a gente já tinha um cenário que era muito delicado e a gente vê um agravamento nos estados e também em Minas Gerais no pós-pandemia uma queda dos procedimentos de finalidade diagnóstica pode passar por favor e aí a gente tem um outro estudo que foi feito pelo observatório que é o câncer como primeira causa de morte nos municípios brasileiros então vocês podem ver ele foi publicado em junho de 2022 e o que que nós concluímos que o câncer ele já é a principal causa de morte em 606 municípios brasileiros então em quase 11% dos municípios a gente teve o que representa um aumento de 90 municípios depois da pesquisa comparando com a pesquisa de 2015 então a gente tem uma uma incidência maior de câncer nos municípios e isso também é um dado que nos traz muita atenção para as políticas que a gente deve construir para os próximos anos e para as prioridades que devem ser estabelecidas pode passar fazendo o recorte de Minas Gerais esses dados vocês podem encontrar no nosso site no observatório de oncologia vocês podem fazer o filtro vocês podem ver por estado se vocês clicarem em cima do mapa ele vai mostrar o número de municípios se a gente for olhar em Minas Gerais o câncer já é a primeira causa de morte em 111 municípios então esse é um dado muito importante se a gente for ver as regiões nós temos aí em diversas regiões do estado de Minas então isso demonstra uma preocupação muito grande com onde esses exames são feitos em quais cidades que eles são feitos se isso é bem distribuído e também após o diagnóstico tratamento os locais para tratamento pode passar por favor e aí um outro dado que nós fizemos aqui a coleta e a análise foi com relação ao tempo para o tratamento o tempo médio de diagnóstico entre a primeira consulta e o especialista e o recebimento com o especialista e o recebimento do diagnóstico a gente tem uma média no Brasil que são de 34 dias mas no estado de Minas a gente tem aqui na análise que ele fica igual a essa média do Brasil 34 dias para o recebimento do diagnóstico o tempo médio de diagnóstico e aí em Minas Gerais 64% dos pacientes são diagnosticados em até 30 dias e 36% dos pacientes são diagnosticados com mais de 30 dias esses dados a gente retirou e fez a análise do INCA então apesar de a gente ter esses números aqui que estão próximos a gente poderia dizer vocês vejam que 36% é um número muito relevante de pacientes que são diagnosticados em mais de 30 dias sabendo que em certos tipos de câncer em certos tipos de estado a gente deveria ter os exames até em um tempo menor pode passar por favor a gente também fez uma pesquisa do panorama de câncer de mama no SUS e aí isso levanta um aspecto muito importante que é uma questão também o impacto social o câncer e o seu impacto social o tempo até o diagnóstico o recebimento do diagnóstico do câncer de mama no Brasil ele está em torno de 36 dias em 33% dos casos levaram mais que 30 dias para confirmação do diagnóstico eu não tenho esse recorte aqui de Minas mas esse é um dado nacional e que deve ser levado em conta também outra questão é que existe uma diferença entre mulheres pretas e pardas com as mulheres brancas porque essas as primeiras demoram mais tempo para terem o diagnóstico para serem diagnosticadas então as mulheres brancas em média de 37 dias até o recebimento do diagnóstico e as pretas e pardas uma média de 42 dias então isso evidencia a gente tem uma heterogeneidade entre as regiões brasileiras mas a gente tem um problema sério de questões sociais então quando a gente está falando ainda de câncer quando a gente está falando de diagnóstico quando a gente está falando de acesso ao tratamento a gente tem que pensar também nas condições nas questões sociais onde pessoas pretas e pardas onde pessoas que têm uma baixa renda elas vão ter ainda levar um maior tempo para diagnóstico e para início de tratamento pode passar por favor e aí já chegando aqui a conclusões o que a gente pergunta quais tem sido os maiores desafios da pessoa com diagnóstico de câncer no país para que a gente possa debater e discutir então isso está muito claro primeiro é o acesso ao diagnóstico conforme protocolos e consultas com especialistas em tempo hábil então a gente sabe que no caso de suspeita ele tem que ter acesso ao seu exame a fazer os exames comprobatórios e também ao especialista para que possa ter esse diagnóstico e logo após a garantia do tratamento regular em tempo hábil e também o acesso a medicamentos acho que é uma outra pauta se a gente for discutir o tratamento e também o acesso a esses medicamentos porque a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para tratamento já foi falado que a questão do deslocamento enfim mas hoje especificamente como primeira questão a gente tem um acesso ao diagnóstico e a gente tem uma lei a lei 13.896 de 2019 que assegura que o sistema único de saúde garanta a realização dos exames no prazo máximo de 30 dias mas eu queria destacar que nós identificamos que não é somente no caso do SUS eu gostaria de fazer essa ressalva nós também temos problemas com a saúde suplementar para diagnóstico e início do tratamento então esse é um problema essa é uma questão que a gente deve enfrentar de forma coletiva e com todos os atores pode passar por favor e aí fazendo a conclusão eu quero colocar algumas questões para a gente refletir e discutir aqui também com os gestores qual é o impacto social e econômico para o início do tratamento de câncer em tempo hábil qual que é o impacto para as famílias qual é o impacto para uma mãe quando ela tem uma suspeita de câncer de mama o que que isso pode transformar para aquela família se essa mãe consegue ter o diagnóstico essa mulher consegue ter o diagnóstico de forma não é nem mais rápida é no tempo legal se ela consegue ter esse diagnóstico no tempo legal e iniciar o seu tratamento qual que é o impacto ela vai ficar mais tempo fora de casa ela vai ficar mais tempo fora do trabalho não ela tem possibilidade de ter um melhor desfecho ali do seu tratamento quando ela começa quando ela tem esse diagnóstico no tempo correto então qual que é esse impacto econômico também quantos desfechos podem ter maiores resultados positivos qual é o impacto para a reabilitação dos pacientes porque quando ele tem um diagnóstico às vezes que ele já passou muito tempo já tem um estadiamento é uma situação mais delicada ele vai necessitar de maiores serviços de maiores dispêndios para a sua reabilitação e isso gera um grande impacto também para a economia para o gestor público então o que que a gente propõe aqui uma análise da situação e a regulamentação dessa legislação a gente vê que o Ministério da Saúde junto com os outros gestores essa é uma questão tripartite necessita de uma construção tripartite mas de que forma essa orientação esse direcionamento deve vir do Ministério da Saúde uma regulamentação dessa legislação e como os estados e municípios elaboram suas estratégias para cumprimento da legislação acho que esse é um debate que a gente tem que fazer e isso nos três âmbitos de governo e é algo que envolve não somente governos mas também a sociedade as sociedades médicas as instituições de apoio ao paciente nessa construção então eu queria fechar falando que a situação ela é muito a gente tem uma situação grave no país mas não é algo novo nós temos dados que mostram o que vai acontecer qual é a incidência de câncer para os próximos anos e realmente isso deve ser tratado como uma prioridade e os dados nos mostram que a gente teve aí uma situação mais alarmante mais preocupante no pós-pandemia com relação ao estado de Minas Gerais com relação a esses exames de diagnóstico e consultas então eu agradeço e fico à disposição também para o debate Obrigado Luana parabéns pelas importantes contribuições eu tenho uma série de questões aqui mas várias já foram mencionadas pela Luana uma delas é que eu queria saber justamente sobre essa se existe discrepância entre os planos de saúde privados e o pessoal atendido pelo SUS ela me falou realmente que tem problema tanto no SUS como na saúde suplementar também em relação ao tempo de realização de exames oncológicos mas enfim muito obrigado a Luana falou de uma questão fundamental eu já deixo aqui também o questionamento para todos os convidados ela apresentou uma série de dados apontando o agravamento a gente sabe que existe um crescimento da incidência do câncer exponencial no período da pandemia a gente observou que as pessoas não procuraram prevenção não procuraram diagnóstico abandonaram tratamento o que já era grave ficou ainda pior e diante desse cenário já conhecido e a Luana já apresentou muito bem então de que forma o Estado e aqui nós estamos em Minas Gerais principalmente aqui o governo do Estado de que forma o Estado está se preparando para enfrentar esse quadro esse cenário que a Luana apresentou nós precisamos de um planejamento o Estado tem que apresentar um plano de ação e a comissão vai ficar de olho para cobrar realmente porque eu acho que todo o sistema tem que se preparar para essa realidade então quero agradecer a Luana que está e vai continuar acompanhando e já já aqui passar a palavra para o doutor Flávio Silva Brandão representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Regional Sudeste que também é o chefe doutor Flávio da Oncologia da Santa Casa de BH estivemos lá com o senhor na inauguração do instituto que nós ajudamos a criar eu e o deputado Ayrton Prado a gente agradece as homenagens recebidas e ficamos de fato muito impressionados com o grande atendimento da Santa Casa de BH deputado Arnaldo Silva que lá você não vai ver aquele piso de mármore que tem em alguns outros lugares que às vezes a gente não consegue entender e às vezes com muito menos recursos a Santa Casa de BH faz muito mais eu quero entender isso ela atende cerca de 30% dos pacientes é a segunda que mais realiza cirurgias oncológicas faz o atendimento integral realmente ficamos muito impressionados com o grande trabalho enquanto em outras regiões os números são totalmente diferentes e para nós a gente a partir daquele momento a gente utiliza aqueles dados e o que a gente observou ali na Santa Casa como uma referência para nós a gente queria que todo mundo atendesse como vocês um atendimento humanitário e realmente um trabalho extraordinário que a Santa Casa realiza e atende muita gente eu fiquei impressionado não só com a qualidade do atendimento mas com a quantidade também com o volume de atendimento que é algo assim impressionante então quero parabenizar agradecer as homenagens que nós recebemos naquele dia da inauguração do instituto colocamos lá naquela ocasião 5 milhões de emendas que foi suficiente para realmente contribuir de maneira assim muito importante com o trabalho que a Santa Casa já realizava tem alguns números aqui doutor Flávio vou falar muito rapidamente queria que o senhor falasse também inclusive sobre essa questão da lei dos 30 dias quantos deslocamentos um paciente necessita fazer desde a primeira consulta até ele conseguir lá o laudo patológico finalmente o resultado do exame o fechamento do diagnóstico a biópsia como que se dá todo esse processo que nós temos aqui alguns números vou falar muito rapidamente exemplos da nossa região Uberlândia e Ituiutaba pacientes que aguardaram tempos superiores ao garantido por lei aos 30 dias ressaltando que os exames depois foram agendados após cobranças do nosso gabinete se não teriam demorados ainda mais temos inclusive autorização que é pra gente citar os nomes o paciente de Ituiutaba José Augusto da Silva câncer na garganta mais de 30 dias de espera Eduardo da Silva Gomes lá de Uberlândia neoplasia no pâncreas 5 meses pra sair o exame dele 5 meses a Francielle Alves do Santos de Uberlândia câncer no ovário endométrio 3 meses Denise de Fátima Silva de Uberlândia câncer de tireoide 1 ano e 4 meses havia cruzes que ela percorreu a Denise 1 ano e 4 meses Patrícia Gonzaga Moreira de Uberlândia câncer na glândula parótida 10 meses Luiz Alberto Vilarinho de Uberlândia neoplasia cerebral 2 meses só alguns casos nós acompanhamos centenas de casos né e de pessoas que não simplesmente não tiveram o seu direito ao diagnóstico precoce respeitado então alguma coisa está errada né não quero deixar a palavra aqui já agradecer a participação do doutor Flávio e parabenizar pelo trabalho incrível realizado não só como representante da sociedade brasileira de oncologia clínica mas também o trabalho realizado à frente do nosso instituto de oncologia da Santa Casa de BH com a palavra doutor Flávio boa tarde deputado Elismar deputado Arnaldo queria primeiramente agradecer o convite colocar a sociedade brasileira de oncologia clínica à disposição para qualquer discussão eu acho que é fundamental a participação dos especialistas da sociedade acho que a gente tem muito a contribuir de mais participantes da mesa a Aline também ela é da diretoria da SBAC está aqui me acompanhando também diretoria nacional obrigado pelos elogios lá o nosso serviço realmente foi um trabalho fantástico que a gente conseguiu fazer acho que assim a nossa principal dificuldade era a distância que a gente tinha dos outros especialistas e agora a gente tem as especialidades cirúrgicas do nosso lado isso facilita porque o atendimento ao câncer ele é multidisciplinar ele não depende só do oncologista não depende só do mastologista do cirurgião ele é um trabalho de várias especialidades que tem que trabalhar em conjunto isso é importantíssimo o atendimento ao paciente oncológico na verdade ele é uma jornada ele vai desde a prevenção existem várias maneiras de prevenção o diagnóstico precoce o diagnóstico precoce é aquele que você faz antes do paciente ter sintoma então isso depende dos exames de rastreamento mamografia coronoscopia como foi dito tomografia de tórax para pacientes fumantes isso é uma coisa que a gente ouve falar pouco mas tem indicação tem uma boa referência de redução da mortalidade de câncer de pulmão o PSA entre outros a gente tem uma série de exames preventivos de exames de rastreamento eu queria chamar atenção aqui do colo de útero porque na verdade é uma vergonha para o país é uma mortalidade uma incidência em mortalidade tão alta de câncer de colo de útero é uma doença prevenível já era prevenível antes através da citologia do colo uterino mas agora a gente tem vacina e é assustador como que a cobertura vacinal caiu depois que a vacinação saiu das escolas e foi para o posto de saúde isso a gente tem dados bem robustos em relação a isso a cobertura vacinal está baixíssima das crianças a indicação é de vacinação tanto para meninos quanto para meninas e a gente eu acho que esse é um bom objetivo a gente praticamente é radical câncer de colo uterino no nosso estado de preferência no país porque é uma doença que não deveria existir mais ou pelo menos deveria ser diagnosticado em níveis mínimos é apesar de todas as nossas dificuldades eu fiquei até orgulhoso outro dia eu estava lendo uma notícia da BBC aquela agência de notícias inglesa falando que os ingleses estão aprendendo algumas coisas com o nosso sistema de saúde a gente falou que interessante tem coisa para aprender a gente faz coisa boa e a reportagem era sobre os agentes comunitários agentes da sociedade que estão próximos dos pacientes que conhecem a região e que atentam às demandas dos pacientes eles têm lá alguma dificuldade de acesso à saúde também apesar de ser um país rico é uma saúde pública universal então eles têm alguma dificuldade de acesso e esses agentes comunitários resolvem muita coisa e esse programa de agente comunitário no Brasil é um programa bastante desenvolvido ele tem uma capilaridade enorme e não tem por que a gente não usar esse sistema de agente comunitário na prevenção e combate ao câncer eles têm completa capacidade com treinamento de monitorar os exames de rastreamento monitorar os exames de diagnóstico isso a gente chama de navegação do paciente isso é uma coisa que está muito em voga hoje na oncologia essa navegação é algum profissional que entende os caminhos do sistema pegar o paciente pela mão e levando de lugar para lugar porque uma coisa que a gente percebe muito no nosso dia a dia e a gente infelizmente recebe pacientes com diagnósticos muito avançados em torno de metade dos pacientes hoje no Brasil são diagnosticados com câncer no estágio 3 e 4 onde a cura é muito mais difícil a gente percebe que em vários momentos esses pacientes se perdem no sistema a gente tem um sistema muito complexo difícil de marcar exame difícil de conseguir o profissional adequado e se você tiver alguém para direcioná-los isso é interessante porque o custo não é alto o sistema de agente comunitário tem um custo relativamente baixo se eles forem bem treinados eles conseguem caminhar o paciente pelo sistema e a gente consegue cumprir a lei dos 30 dias ou às vezes até antes é claro que o diagnóstico o tratamento do câncer é algo bastante complexo existem casos em que o diagnóstico realmente vai ser mais difícil a gente tem casos em que faz uma biópsia biópsia inconclusiva a gente tem que fazer uma segunda uma terceira mandar o caso para revisão patológica fazer imunistoquímica então assim não é uma coisa tão simples esse número de 30 dias ele não é um número mágico sabe em alguns casos realmente não é possível a gente fazer o diagnóstico tão rápido mas é possível sim a gente agilizar o acesso aos exames e aos profissionais adequados e integrá-los em pró do benefício do paciente então eu acho que essa talvez seria a minha primeira sugestão de criar um programa de navegação de paciente e isso vale tanto na fase pré-hospitalar antes dele chegar ao oncologista e também isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo lá na oncologia mas que a gente tem algum problema de financiamento é uma luta nossa lá de fazer a navegação do paciente dentro do nosso serviço a gente está com um projeto piloto excepcional a gente tem duas enfermeiras fantásticas mas ainda é pouco diante do volume de paciente que a gente tem uma coisa que eu queria chamar a atenção também deputado a parte genética a gente tem uma grande 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 deficiência de profissionais de atendimento genético no nosso país como um todo na verdade no meu conhecimento o único hospital que faz atendimento genético aqui pelo menos na nossa cidade é o hospital das clínicas e eles raramente fazem atendimento para os casos oncológicos geralmente são mais para doenças genéticas da infância a parte de oncogenética a gente praticamente não tem profissional existe uma lei que foi sancionada pelo governador Zema em 2019 que garante o acesso aos pacientes com alto risco de doença genética tanto de câncer de mama quanto de câncer de ovário para a realização desses exames pelo sistema público de saúde essa lei ela nunca foi implementada é uma lei que mais uma que está no papel e que ela não tem nenhuma nenhum credenciamento de paciente não tem regulação não tem critérios de inclusão dos pacientes então eu acho que isso é uma coisa que já existe ela está publicada está sancionada e ela não é cumprida e eu acho que ela ela se encaixa nessa questão dos 30 dias porque na verdade em torno de 10 a 15% dos casos de câncer são de origem genética e muitas vezes esses casos são preveníveis porque se você fizer o diagnóstico de uma doença genética antes do câncer acontecer existem várias estratégias de prevenção tá então por exemplo câncer de mama é 10% a gente poderia eliminar 10% dos casos se a gente conhecesse todas as pessoas que tem doença genética que tem alguma alteração genética na população eu acho que isso também o tanto de dinheiro o tanto de sofrimento que a gente iria economizar com o tratamento se a gente tivesse acesso a esse tipo de informação seria seria excepcional é só pra me notar aqui doutor é essa lei ela dispõe sobre sobre o acesso a testes genéticos em pacientes de alto risco de doença genética relacionada a câncer de mama e ovário depois eu te dou eu te dou a informação exata eu tenho essa lei comigo ok tá essa informação é importante é eu acho que foi dito aqui que o estado às vezes gasta muito dinheiro com publicidade né às vezes pra promoção né e eu acho que esse dinheiro com publicidade ele poderia ser muito bem gasto com informação de saúde tá é muito comum a gente receber um paciente que não sabe por exemplo que sangue nas fezes tem que é um sinal de alerta que sangramento vaginal após menopausa é um sinal de alerta que nódulo na mama é um sinal de alerta que sangue na urina é um sinal de alerta existem vários sinais de alerta para câncer que simplesmente são desconhecidos da grande maioria da população a gente tem uma população na sua grande maioria de baixa renda de baixo nível educacional e esse tipo de informação precisa chegar nas pessoas se elas soubessem dos sinais de alerta com certeza a gente não teria 50% de casos diagnosticados com estágio 3 e 4 então isso é um ponto também educação educação de paciente e também educação de profissionais tá o que que acontece a grande maioria dos profissionais médicos hoje que atuam na rede básica são médicos recém-formados a formação médica infelizmente tem piorado devido a um grande número de faculdades de medicinas abertas nos últimos anos muitas delas sem estrutura a gente tem muitos profissionais com deficiência de formação além disso esses profissionais não tem tempo para fazer uma anamnese adequada para fazer uma consulta adequada eles tem uma pressão de atendimento muito alta vários atendimentos ao longo do dia eles não conseguem examinar as queixas dos pacientes com atenção é muito comum os pacientes com sintomas relacionados ao câncer procurarem as UPAs a UPA não tem estrutura para o diagnóstico do câncer eles simplesmente acabam sendo medicados com algum sintomático e sendo mandados de volta para casa quando o caso fica muito grave o paciente é internado e vai para Santa Casa e acaba recebendo um diagnóstico tardio então essa educação médica também ela é fundamental para o diagnóstico precoce eu já fiz alguns cursos para os profissionais da prefeitura de Belo Horizonte eu acho que isso tinha que ser mais difundido sobre o que é importante avaliar nos pacientes quais são os exames de rastreamento quais são os exames diagnósticos eu acho que isso é uma coisa que faz falta é uma coisa que o Estado pode prover e eu acho que finalizando é a questão da estrutura do diagnóstico do câncer a gente tem uma estrutura deficitária a gente tem um subfinanciamento da saúde global isso é uma coisa nacional do Brasil inteiro a gente tem falta de instrumentos de diagnóstico a gente tem falta de profissionais para fazerem esse diagnóstico não adianta a gente fazer um programa excelente quando os agentes comunitários direcionarem os pacientes para fazerem os exames de rastreamento e a gente não tem capacidade de fazer esses exames de rastreamento se a gente pegar a população toda que tem indicação e for fazer os exames a gente não vai dar conta de fazer esses exames como foi dito e também não vai dar conta de fazer o tratamento então a gente precisa sim de dinheiro precisa de profissionais bem treinados precisa de equipamento mas o dinheiro só não é suficiente tem que ser um dinheiro bem gasto bem organizado uma coisa que também atrapalha demais são os entraves burocráticos a gente tem diversos problemas de auditoria de gestão a gente pede exame e frequentemente eles são negados a gente recentemente perdeu a possibilidade de fazer por exemplo o PET scan o PET scan ele estava inclusive incluído pelo pronom para diversos diagnósticos câncer de mama câncer de pulmão câncer de cólon linfoma a gente perdeu essa indicação hoje em dia a gente consegue fazer PET scan somente para câncer de pulmão e linfoma então isso muitas vezes por questões burocráticas a gente precisa de aproximar os gestores dos atendimentos dos serviços de atendimento as auditorias e os gestores eu acho que eles tem que mudar um pouco a mentalidade porque a mentalidade hoje em dia é ao invés de o que eu posso fazer para ajudar o paciente o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa pobre que está aqui precisando de ajuda precisando de tratamento a mentalidade é o que eu posso fazer para negar esse tratamento aqui que vai ser custoso para o estado vai ser custoso para a prefeitura a gente nota muito isso na nossa lida diária com os gestores então assim a gente precisa de mudar todo mundo aqui quer o benefício do paciente quer o bem-estar do paciente quer que o paciente seja curado quer que o paciente consiga seguir sua vida a gente tem que lembrar que o paciente é doente ele custa dinheiro tanto no tratamento quanto na ausência dele em casa ausência dele no trabalho esses custos hoje em dia existem vários estudos mostrando como que essa relação de custos e de gastos com saúde se traduzem em benefícios até financeiros de uma maneira global por ter uma população mais saudável então acho que isso precisa de ser olhado com bastante cuidado bastante carinho e mudar a mudar a estratégia de conduta com esses casos eu acho que é isso doutor no exato momento que o senhor falou do PET-SCAN e eu já estava aqui para fazer uma pergunta justamente sobre o PET-SCAN qual a capacidade do SUS em Minas Gerais para a realização de tomografias computadorizadas em PET-SCAN eu imagino que os serviços de PET-SCAN hoje de Minas estejam ociosos porque se não me engano tem no hospital das clínicas eu acho que no hospital Luxemburgo tem também só que a quantidade de indicações é tão restrita que a gente simplesmente não consegue fazer o exame eles provavelmente estão parados lá sem uso ou então com uso limitado é lamentável porque a gente sabe da capacidade de ter esse exame extraordinário e a precisão de realmente oferecer informações sobre a doença então eu creio que deveria ser acessível para todos o PET-SCAN que eu já acompanhei alguns casos que foi simplesmente assim fundamental no diagnóstico e depois tratamento mas enfim agradeço doutor Flávio em breve faremos a nova visita ao Instituto de Ecologia da Santa Casa de BH eu tenho várias questões aqui algumas delas já foram tratadas pela Luana outras pelo doutor Flávio vou falar muito rapidamente qual a importância do diagnóstico rápido em casos de suspeita de câncer e muitas aqui desrespeito também diretamente a nossa secretária da saúde a Luísa da Silva Miranda e a Tambra Cristina estão acompanhando aqui e já agradeço de antemão outra questão a lei que o prazo que trata da lei dos 30 dias deve ser cumprido quando a principal hipótese diagnóstica seja a neoplasia maligna os médicos que atuam nos atendimentos do SUS estão preparados para identificar esses casos quantos deslocamentos o doutor falou um pouco o paciente necessita da primeira consulta até o resultado do exame a gente sabe que tem alguns tipos de câncer que são mais complexos não é tão simples a gente simplesmente enquadra todos os casos da mesma forma entre os pacientes com plano de saúde já falamos também existe dificuldade também na saúde suplementar e no SUS para o cumprimento da lei mesmo para o paciente que resida próximo a um local de realização do exame necessário quais são os obstáculos e dificuldades para o cumprimento do prazo de 30 dias quais seriam os meios mais eficientes para que seja garantido o prazo de 30 dias outra questão que eu coloquei são as carretas de prevenção de mama e realização de mamografias papo-nicolau próstata já são uma realidade em Minas Gerais nós temos uma parceria com o hospital de amor o meu mandato e o mandato do deputado federal Ayrton Prado que é presidente da comissão de combate ao câncer da câmara federal já temos duas carretas percorrendo os municípios fazendo busca ativa e não só levantando o diagnóstico mas encaminhando para o tratamento quando é o caso para os profissionais de saúde que estão na ponta do atendimento aos pacientes quais são as medidas mais necessárias ou mais urgentes para que seja reduzido o tempo de realização dos exames todas essas questões nós vamos encaminhar ao estado e a quem seja devido aí a divulgação de informações da população geral da existência da lei dos 30 dias trata justamente o que o doutor Flávio falou da importância de que tenhamos publicidade do governo também institucional acerca dos direitos que o cidadão tem em relação a essa legislação a gente não assiste esse tipo de publicidade educativa enfim se gasta muito dinheiro em alguns em muitos casos com publicidade de promoção política não que não seja legítima mas em relação a questão dos pacientes de quem enfrenta o câncer a gente não percebe publicidade nesse sentido principalmente para dar conhecimento do direito que os pacientes têm numa perspectiva do atendimento à população do estado como um todo quais são os exames mais importantes para o aumento das taxas de cura e extensão de tempo de vida outra questão aqui sobre imagem para diagnóstico de câncer quais os maiores obstáculos para que sejam feitos dentro do prazo de 30 dias uma questão que é óbvia nós já tratamos o diagnóstico de câncer reduz os gastos com o tratamento evidentemente contribui para a melhoria do estado mental qualidade de vida do paciente durante o tratamento evidentemente que sim a divulgação de dados isso aqui é importante o estado nos respondesse a divulgação de dados sobre a fila dos exames ocológicos na internet assim como tem sido feito com as filas para a internação pode auxiliar no cumprimento da lei de 30 dias outra questão recebi aqui da nossa assessoria o doutor Flávio mencionou é uma lei importante não cumprida a lei 23.449 de 2410 de 2019 assegura as mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário a realização gratuita de exame genético a pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças nas unidades públicas ou conveniadas integrantes do sistema de saúde então é uma lei que está em vigor lamentavelmente dentro da gaveta esquecida e nós vamos bater nessa tecla aqui igual ferrinho de dentista vamos falar muito porque é muito importante a gente sabe que uma boa parcela dos casos de acometimento do câncer está ligado diretamente a questões genéticas hereditárias hereditárias então já é conhecido e tendo previamente esse conhecimento o estado já poderia ter estratégias para poder atender essas pessoas através do exame genético então nós já temos um dispositivo legal que assegura esse direito mas enfim quero aqui já passar para depois a gente ouvir aqui os representantes da Secretaria de Saúde e eu quero agora agradecer e já conceder a palavra ao Marcelo Luiz Pedroso presidente da Ação Solidária as pessoas com câncer e ainda em tempo agradecer aqui eu estou vendo ali o Caio Eduardo obrigado Caio Nova Ponte competente vereador e ajuda muito lá aquela entidade da dona Fatinha que dá todo o apoio aos pacientes com câncer lá de Nova Ponte um abraço lá dona Fatinha que faz um trabalho extraordinário em Nova Ponte o Vitor Hugo lá de Monte Carmelo que tem nos ajudado muito com todo o trabalho envolvido lá com o nosso centro de prevenção que já está lá na região prontinho para inaugurar que vai ajudar muito, muito, muito Monte Carmelo e o Vitor Hugo acompanhando de perto mas enfim com a palavra Marcelo por favor boa tarde boa tarde a todos meus agradecimentos ao deputado Luiz Mar Prado pela oportunidade da gente estar aqui discutindo esse assunto de extrema importância aos outros membros presentes aqui na mesa muito obrigado a todos vocês a Aspec eu não sei se vocês já conhecem mas a nossa instituição ela atua aqui em Belo Horizonte há 11 anos e a gente vem lidando diretamente com o público de pacientes atendidos aqui aqui em Belo Horizonte e alguns outros municípios aqui da Redondeza e ao longo desses 11 anos a gente vem enfrentando várias barreiras é é muito triste a gente falar do que a gente passa no dia a dia com os nossos pacientes que muitas das vezes procura a instituição com um diagnóstico já mais avançado e muitas vezes não tem oportunidade de estar tratando do câncer da forma que a gente gostaria que ele fosse tratado então é nesses 11 anos a gente vem buscando formas diversas formas de enfrentar essas barreiras e poder é andar junto com o paciente para a gente poder diminuir é essa busca incessante atrás do tratamento e principalmente atrás do diagnóstico então deputado Elismar é eu te desejo aqui é tudo de bom nesse trabalho que dessa comissão aqui da essa casa porque como você já mencionou o Elton é vem realizando esse trabalho lá em Brasília nosso deputado Elton Prado vem realizando esse trabalho em Brasília juntamente com a deputada Silvia Cristina e a gente tem tido grandes avanços lá em Brasília pela formação da nova política do câncer e isso é um trabalho realizado entre aquela casa e organizações da sociedade civil a nossa querida Marlene Oliveira que é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida realiza um grande trabalho lá juntamente com a comissão e a gente tem tido grandes avanços a gente espera que a partir dali saia realmente frutos bons do trabalho que vem sendo realizado lá e a gente deseja o mesmo aqui em Minas Gerais principalmente Minas Gerais que a gente considera que é um Brasil pela diversidade desses 853 municípios que a gente tem aí e onde é tão difícil chegar o acesso principalmente ao acesso porque o paciente para ele ser diagnosticado ele precisa de ter o acesso e ele muitas das vezes ele não tem acesso para poder buscar o diagnóstico existe trabalhos pesquisas já feitas que principalmente os homens eles demoram até sete meses para conseguir um diagnóstico e muitas das vezes e na maioria das vezes esse diagnóstico já vem num estágio muito avançado que ele não tem oportunidade de tratar do câncer da forma que deveria ser tratada a gente sabe o quanto é diverso o nosso estado desses 853 municípios 76% desses municípios quase 700 municípios de Minas Gerais tem menos de 20 mil habitantes então é nesse pequenos municípios que a gente precisa de chegar para poder ter acesso a essa população esse aí é que está acontecendo os maiores números de óbitos porque quando eles vão buscar esse acesso em outro município eles não conseguem a gente tem pesquisas também onde as mamografias elas estão presentes os mamógrafos eles estão presentes no estado em Belo Horizonte por exemplo a gente não tem déficit de mamógrafos mas a gente sabe que no estado existe porque ele concentra em os grandes municípios e nos municípios pequenos as mulheres não têm condições de ter uma simples mamografia ela tem muitas das vezes que sair do seu município vai buscar essa mamografia em um outro município isso é um absurdo isso é as situações que a gente precisa mudar a partir de agora para que a gente consiga ter o acesso e o diagnóstico precoce porque é só a partir daí que nós vamos conseguir efetivamente buscar essa melhoria e essa efetividade nessa lei que a gente está aqui hoje debatendo então eu deixo aqui o meu apelo em nome dos pacientes que buscam pelo diagnóstico meu apelo aos pacientes que estão em tratamento porque a gente precisa muito mudar essa realidade e Minas Gerais precisa e nós vamos juntos viu deputado pode contar com a nossa instituição a Aspec já realiza esse trabalho lá junto com a comissão e a gente está aqui pronto também para poder servir ao Estado e ser essa ponte entre o poder público e o paciente porque o paciente precisa de ter voz e nós estamos aqui para poder dar voz aos pacientes então eu espero que mais encontros como esse aconteçam mais reuniões como essas aconteçam para que a gente possa trazer as demandas do paciente aqui para essa casa e que a gente possa de fato ter mudanças nas políticas públicas para a gente poder dar essa efetividade para o paciente um fato importante que eu gostaria de mencionar aqui é que o Flávio já até falou aqui a respeito da navegação a navegação é um mecanismo que nós temos de baixo custo de baixo custo e que nós vamos conseguir implementar já existe não sei se vocês já conhecem na região de São João Nepomucemo nós temos uma colega lá que ela já faz essa navegação em nove municípios ali da zona da mata e tem sido fantástico o trabalho que ela tem feito lá a nossa colega Talita e isso também já acontece em alguns outros estados em algumas outras cidades em Fortaleza por exemplo a gente tem também a navegação já acontecendo em Sergipe a gente tem navegação acontecendo e por que a gente não traz essa navegação até agora para Belo Horizonte a gente vai começar em Belo Horizonte e outras regiões de Minas para a gente poder realmente trilhar esse caminho junto com o paciente porque assim a gente consegue esse diagnóstico mas se a gente deixar o paciente sozinho realmente ele não vai conseguir não na primeira barreira que ele encontra ele já dá por desistente e aí infelizmente a porta de acesso dele não vai ser mais a UBS infelizmente a porta dele não vai ser mais a UBS vai ser já na atenção secundária porque aí a gente já está um caso mais avançado então a navegação ela é sim um mecanismo da gente chegar ao diagnóstico precoce a gente precisa implementar o quanto antes no nosso estado assim como a Thalita tem feito lá em São João e Pomoceno a gente tem que tentar trazer isso para fortalecer isso dentro do estado inteiro Belo Horizonte a gente tem vários UBS me parece que são 527 UBS aqui em Belo Horizonte e a gente precisa de capacitar essas enfermeiras para que isso realmente traga facilidade para o paciente porque é um mecanismo barato como a gente já mencionou e a gente sabe o quanto o diagnóstico tardio ele encarece o sistema público de saúde e aí a partir desse curso também vem as judicializações que a gente não pode deixar de mencionar elas aqui que aí desmorona todo o orçamento então a gente tem que buscar realmente a efetividade no diagnóstico e a efetividade no acesso porque a gente consegue atender com efetividade a população porque a gente não adianta a gente levar acesso para uns municípios e para outros municípios pequenos a gente não ter essa mesma condição a saúde ela é única o SUS ele é único ele é universal ele tem que chegar para todos mas com efetividade no papel não adianta não a gente tem que mudar essa realidade e é para agora então eu deixo aqui meu apelo eu faço o encerramento da minha palavra aqui agora para a gente poder ouvir a Secretaria Estadual de Saúde porque eu acho que todo mundo tem muito o que ouvir e ver o que o Estado tem a dizer sobre tudo isso muito obrigado obrigado Marcelo te agradeço e conto com a sua participação e contribuição aqui em reuniões subsequentes vou lá fazer uma visita também a instituição a entidade quero agradecer também o vereador Gregório de Betim Gregório presente na nossa audiência que nos ajuda muito nessa nessa causa também obrigado Gregório acompanha tudo Gregório sempre nessa luta em defesa do paciente com câncer acompanhando todos os debates e lá em Betim dão apoio extraordinário para nós e para todos obrigado Gregório antes de ouvir aqui a a Luísa e a Tamara conversando aqui com o doutor Flávio eu estou com texto original aqui doutor Flávio da lei 23.449 que trata justamente do exame genético para prevenção do câncer de mama e de ovário então tem uma lei aqui texto original assinado pelo governador Romeu Zema lei de 2410 2019 nós vamos falar muito sobre essa legislação infelizmente não é cumprida isso aí é lamentável porque o doutor Flávio me informou aqui que esse teste esse exame custa em torno de dois mil reais mais ou menos dois mil reais imagina só quanto custa para o estado quando deixa de cumprir essa lei né do exame genético que custa dois mil reais quanto vai custar depois para o estado a mulher sendo cometida pelo câncer de mama de ovário não tendo esse atendimento não tendo acesso a cirurgia todos os procedimentos quanto vai custar para o estado esse custo é gigantesco então é um contrassenso muito grande porque cumprir essa lei além de garantir o direito à vida às mulheres de garantir uma legislação o estado também vai ter economia então nós vamos falar muito em relação a essa legislação que é lamentável saber que é mais uma um mecanismo legal que é um dispositivo que é descumprido em Minas Gerais nós temos aqui assinado pelo governador o povo do estado de Minas Gerais seus representantes decretou e em seu nome promulgo a seguinte lei lei sancionada artigo 1º as unidades públicas conveniadas integrando o sistema de saúde SUS realizarão gratuitamente as mulheres com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e de ovário exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados a essas doenças parágrafo único os critérios para definição do conceito de mulher com alto risco de desenvolvimento de câncer de mama e ovário serão estabelecidos em regulamento artigo 2 será garantido a mulher que apresentar mutação em genes relacionados ao câncer de mama nos termos do artigo 1º a realização por meio do SUS dos seguintes procedimentos um exame de ressonância magnética para restreamento do câncer de mama dois cirurgia de mastectomia profilática e cirurgia plástica reconstrutiva a que se refere a lei federal 9.797 de 6 de maio de 99 artigo 3º essa lei entrou em vigor na data de sua publicação assinado governador do estado Romeu Zema Neto o teste custa dois mil reais o exame e cada mulher que não é atendida não tem o seu direito atendido quanto custa para o estado porque para para o ser humano o valor é simplesmente quanto custa uma vida quanto custa uma vida o estado custaria dois mil reais mas quanto custa uma vida então nós vamos falar muito disso aqui viu doutor Flávio eu vou cobrar vou cobrar mesmo seja desse governador ou do próximo enquanto eu estiver por aqui nós vamos cobrar e eu quero fazer com que essa lei seja respeitada mas enfim quero agradecer que o o Marcelo da ação solidária as pessoas com câncer e quero a luz de do que a gente já discutiu até agora tem mais algumas questões mas eu acho que foi importante a Luísa e a Tâmara participar agora depois de ter ouvido essas contribuições porque elas já tem já que uma série de questões para serem tratadas pode ser agora é porque aí a Luísa e a Tâmara pode fazer o fechamento e é importante elas ouvirem né aqui as indagações das pessoas que já manifestaram que interesse de participar nós temos a Maria Clara Azevedo psicóloga aqui em Belo Horizonte o Vitor Hugo lá de Monte Carmelo e o cara Eduardo então eu vou ouvir vocês primeiro porque aí a mesa já tem condições de responder as indagações o Gregório também também vai falar Maria Clara portanto microfone aqui à frente é diga o nome cidade para que a gente possa fazer o devido registro aqui boa tarde sou a Maria Clara aqui de Belo Horizonte mesmo sou psicóloga quando eu fiquei sabendo que teve que teria essa audiência pública eu fiz uma nas redes sociais eu fiz um pedir para as pessoas um levantamento para as pessoas me contarem como é que funciona os pacientes oncológicos na família dessas pessoas e eu contei sobre o tema da audiência pública que seria a lei dos 30 dias eu até anotei aqui duas pessoas que me chamaram muita atenção quando eu falei dos 30 dias eles responderam assim não cumpriram com minha mãe havia uma suspeita de câncer no colo de útero em setembro de 2020 e o exame pelo SUS só foi marcado para abril de 2021 foram quase sete meses até o primeiro exame outra pessoa falou que a mãe esperou mais de dez meses para fazer um exame de suspeita de câncer e também não sabia dessa lei dos 30 dias e é uma coisa que pega muito como que a gente faz para essa informação chegar para as pessoas como que a gente pode fazer para mais pessoas terem acesso a essa informação será que talvez no posto de saúde colar um informativo nos hospitais falando do direito que essas pessoas tem propagandas na televisão eu não sei mas eu sei que a gente precisa arrumar uma forma com que mais pessoas fiquem sabendo desse direito para que a lei seja cumprida e também para que essas pessoas possam ser acolhidas porque quando ela recebe essa é uma simples suspeita mas ela já recebe ali quase uma sentença de morte então essa pessoa ela fica meses e meses com aquela angústia de não conseguir de marcar o exame de esperar o exame ficar pronto e qual que é o acolhimento que essa pessoa e a família dela recebe quando ela recebe esse diagnóstico de possível câncer então eu acho que o apoio emocional tanto para o paciente quanto para a família desse paciente é muito importante e mais importante também é que a lei seja cumprida e o certo seria que ninguém precisasse que não precisasse de uma lei que obrigasse o estado a fazer o mínimo pelas pessoas mas já que existe a gente precisa que tenham pessoas fiscalizando isso e pessoas que façam essa lei valer porque a gente está falando aqui de pessoas de vidas e cada vida é muito importante cada vida importa e a gente está perdendo essas vidas essas vidas poderiam ter sido salvas se essas pessoas tivessem acesso à informação muitas pessoas elas desistem por ficar meses e meses numa fila esperando um exame isso é muito triste a gente tem que descobrir onde que está essa falha para a gente tentar consertar isso e fazer esse mecanismo da saúde pública e do enfrentamento ao câncer realmente funcionar porque o câncer é uma doença muito rápida inesperada e como o deputado Elton Prado sempre fala que é uma frase muito impactante que é quem tem câncer tem pressa então esses pacientes e a família deles precisam ser acolhidas e eles não podem esperar obrigada gente obrigado Maria Clara Caio Eduardo de Nova Ponte senhoras e senhores boa tarde senhor presidente da comissão de enfrentamento ao câncer deputado Elismar Prado em seu nome eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa estamos aqui para tratar de um assunto de grande importância é o pontapé inicial para que seja cumprido a lei dos 30 e 60 dias 30 dias para ter o diagnóstico 60 dias para começar o tratamento esta lei existe Deus de 2012 então tem mais de 10 anos que essa lei está em vigor e muitas das vezes não está sendo cumprida vamos fazer uma mera comparação pega vamos supor que um cidadão de bem deixa de pagar o imposto do seu carro a primeira blitz que é parar vai ser prendido o carro e quando o estado deixa de cumprir com o cidadão principalmente no que tange aqui né a respeito do direito ao câncer como que fica em inúmeros casos que eu já recorri ao gabinete aqui do deputado as autoridades competentes de pessoas cidadões que pegam um diagnóstico que está com câncer com a enfermidade do câncer e fica sem saber o que fazer a partir daquele momento né casos aqui que foram relatados que o paciente teve que esperar até mais de ano meu Deus do céu isso é um absurdo gente jamais pode deixar com que isso aconteça então essa comissão aqui essa audiência pública é um pontapé inicial há muitas indagações há muitas perguntas sem respostas que o cidadão a sociedade quer saber é uma doença devastadora que a cada ano que passa está crescendo cresce bastante então né quero também parabenizar ao deputado Elismar ao deputado federal Elton Prado pelas carretas de prevenção né um trabalho magnífico um trabalho que tem a intenção de salvar vidas e não é marketing não antigamente você via né saia aí as carretas os ônibus de prevenção depois parava por ali né e depois que pega o diagnóstico essa intenção aqui realmente é de é uma busca ativa é de pegar o diagnóstico e da encaminhamento a partir dali então é um trabalho né através das emendas parlamentares e está sendo feito nos nossos municípios né hoje eu estou aqui representando a cidade Nova Ponte é Nova Ponte tem um grupo de acolhimento dona Fatinha qual foi citada aqui é um trabalho fantástico que faz lá em Nova Ponte gente muitas das vezes explicar aqui o que acontece com o paciente que está fazendo tratamento do câncer às vezes o mais difícil para o paciente é quando ele chega em casa depois que ele está né receber o alta do hospital e chega em casa principalmente quando trata de um paciente de baixa renda às vezes ele não tem é o dinheiro suficiente para fazer uma alimentação adequada para comprar um leite para comprar uma fruta uma fruta para comprar alimentação correta fica caro então tem que dar muita importância para esses grupos de apoio né esse grupo de apoio ao paciente que está em tratamento do câncer é muito relevante isso aí eu vou bater nessa tecla para sempre esses grupos quase toda a cidade tem um grupo de apoio é um trabalho excepcional que faz e nesse momento eu quero parabenizar a dona Fatinha lá em Nova Ponte que faz esse trabalho eu vou estar do lado dela o tempo todo cobrando aqui nessa casa de leis dos nossos deputados apoio para esses grupos e eu quero trazer uma questão aqui muito importante que não foi citada aqui na reunião é nessa comissão ainda um caso que aconteceu né eu estou vindo de Nova Ponte andei mais de 600 quilômetros para estar aqui andei a madrugada inteira eu vou estar relatando esse caso do mesmo jeito que eu tive consideração para estar nessa casa legislativa nessa casa de lei eu quero que tenha consideração comigo e eu quero por escrito essa resposta depois o que acontece está existindo um certo complô eu não sei a gente tem que descobrir o que está acontecendo depois que o paciente recebeu alta do tratamento dei uma medicação uma injeção que custa caso um caso se for preciso eu trago paciente uma coisa eu relatar outra coisa vocês ouvir ouvir do próprio paciente né ela tinha que tomar seis injeções no valor caro valor de 30 mil cada injeção e simplesmente receber o alta e fica por isso mesmo e a expectativa de vida e o médico pega e fala agora você tem que fazer esse tratamento aí vai recorrer ao SUS aí fica o empurra empurra precisa né corremos até a cidade de Uberlândia na defensoria pública entregou um pacote lá de papel que a paciente tinha que preencher tinha que ir no médico o médico dar o relatório para o paciente porque senão não ia conseguir a medicação aí muito bem botou lá no médico que deu a alta para o paciente médico não posso assinar isso aqui não isso aqui eu não posso você fez o tratamento aqui eu não posso não tem autorização mesmo sabendo que é um caso verídico que a paciente estava precisando aí muito bem como é que faz agora marcou uma consulta particular já que aquele médico não quis assinar porque era do sistema público de saúde pagou uma consulta de mais de 500 reais simplesmente para o médico dar um relatório chegou lá com a documentação o médico não posso assinar não posso não tem permissão para assinar isso a paciente está lá de braço cruzado vivendo pela fé porque pela ciência os médicos já deixou muito bem esclarecido que teria para ter uma perspectiva maior de vida essa medicação então está tendo um complô está um jogando para o outro precisa dar de um relatório médico e nenhum médico quis dar sabe por que que os médicos aí fomos descobrir sabe o que acontece se o médico dá o relatório o governo depois vai cobrar do médico para idealizar o estado que país que nós estamos vivendo aonde que nós vamos chegar aí deixa a pessoa viver a língua e aí não pode aceitar eu vou estar brigando o tempo inteiro tenho certeza que é a primeira de muitas outras reuniões que virão vou estar aqui trazendo o relato dos cidadãos a gente convive com as pessoas a gente sabe dos casos dos acontecidos então tem muita pergunta sem resposta eu acredito deputado você como presidente dessa comissão acredito que agora a partir de agora as coisas vão começar a sair do papel a partir dessa união que está tendo entre todos aqui presentes todos os parlamentares porque aqui o interesse maior é de salvar vidas é de fazer mais pelos pacientes ninguém pediu para ser cometido dessa doença então a gente tem que dar dignidade para a pessoa humana eu vou estar aqui com vocês brigando buscando soluções e fazendo o melhor para as pessoas meu muito obrigado obrigado cairo eduardo eu imagino que o cairo deve ter encaminhado esse caso por escrito para o nosso governante para que a gente possa acompanhar de perto o doutor Flávio ouviu atentamente e ele vai falar um pouquinho que ele é conhecedor dessa causa antes doutor só quero agradecer que também a presença dos vereadores de capelinha Luciano Costa o Thiago Monteiro Cleo Berson membros da associação capelinense de proteção paciente com câncer muito obrigado aos vereadores Luciano Costa Thiago Monteiro e Cleo Berson e o doutor pediu aqui um tempinho para poder comentar sobre essa indagação do do cairo pois não esse é um assunto que também me é muito caro a gente consegue autorização de tratamento oncológico através de um sistema que se chama PAC autorização para procedimento de alto custo essa tabela ela paga um montante fixo por mês por paciente em tratamento dependendo do diagnóstico e da situação clínica essa tabela ela está congelada há mais ou menos 10 anos na verdade é 2009 tem mais de 10 anos 14 anos essa tabela não sofreu nenhum quer dizer alguns pequenos reajustes em alguns procedimentos pontuais algumas incorporações de medicamentos pontuais mas ela basicamente é a mesma desde 2009 e a oncologia evoluiu de uma maneira assustadora de lá para cá e hoje em dia é muito difícil de tratar o paciente do SUS com o que há de mais moderno é claro que existem tratamentos muito caros e que não tem uma eficácia tão boa assim mas existem vários muito caros mas que tem uma eficácia fantástica a gente está começando a falar de cura de doença metastática de doença avançada coisa que a gente não acreditava antes e a gente como médico do SUS não pode fechar os olhos para essa evidência de tratamentos melhores mesmo com um custo muito alto felizmente eu trabalho numa instituição que me dá liberdade de indicar esses tratamentos então assim eu faço esses relatórios com muita frequência muito mais frequência do que eu gostaria é um relatório que dá muito trabalho porque a gente tem que fazer um relatório bem completo para encher uma série de questionários mas a minha instituição me dá respaldo algumas instituições principalmente aquelas vinculadas ao Estado falam com o médico se você pedir isso aqui você está fora isso a gente ouve falar em muitas situações e o médico não pode perder o emprego dele ele depende daquilo ali então assim eu entendo o médico que fica nessa situação de não querer dar o relatório o que a gente tem que cobrar a gente tem que cobrar é do gestor gestor municipal estadual e federal a gente na SBAC está numa negociação está numa conversa intensa com o ministro da saúde mudou na verdade o ministério agora mudou o representante o gestor da oncologia a gente espera conseguir melhorar um pouco isso mas realmente é até um assunto para uma outra uma outra comissão porque realmente não está fácil a gente lidar com esse com essa melhora da tecnologia e não poder oferecer para os pacientes que mais precisam ok doutor Flávio eu agradeço essa é a nossa primeira audiência pública da comissão a comissão foi criada há pouco tempo e com certeza desta primeira audiência surgirão desdobramentos né doutor Flávio nós contaremos com o senhor aqui posteriormente para a gente acompanhar questões que nós discutimos hoje a gente não quer simplesmente né é nós vamos construir todo um histórico e vamos acompanhar os desdobramentos o Caio Eduardo eu sei que participou lá né foi em Santa Juliana da carreta de prevenção né que ela visitou vários municípios e ele acompanhou justamente como funciona é por isso que ele deu esse esse testemunho aqui é porque a carreta que foi disponibilizada né com emendas do deputado Elton Prado são duas carretas elas farão um acompanhamento permanente elas já estão em Minas Gerais e vão permanecer aqui então essas pessoas que passaram pela triagem que foram cadastradas terão acompanhamento periódico a carreta ela não vai passar e depois né vai para outro lugar e nunca mais não ela vai acompanhar permanentemente todos os anos né porque a gente sabe que tem que ter esse acompanhamento as pessoas que são diagnosticadas que elas vão ser encaminhadas para o tratamento e outras pessoas continuam as mulheres os homens a gente sempre faz um chamamento né doutor que os homens cuidam menos da saúde precisam sempre participar é um momento único quando a carreta visita né o município é uma oportunidade de fazer ali a sua prevenção então essas carretas vão acompanhar permanentemente tem um calendário né e elas tem os retornos também né então é um trabalho realmente grandioso a gente aproveita para parabenizar o deputado Wellington Prado e conosco né junto com o nosso mandato disponibilizando esse trabalho das carretas aqui dando sequência temos mais três participações depois por fim a gente escuta a Luísa e a Tambra elas estão aqui atentamente ouvindo quero agradecer pela paciência vamos ouvir aqui o Vitor Hugo Martins de Monte Carmelo boa tarde a todos e todas boa tarde seu deputado Elismar Prado primeiramente agradecer pelo convite uma honra muito grande acompanhar de perto o seu trabalho e do deputado Wellington Prado lá na nossa região na construção do Hospital do Câncer a qual logo a gente comenta mas o mais importante deixar bem claro assim como o doutor Flávio e assim como a Luana menciona o problema estrutural que é se combater o câncer estrutural no sentido físico mesmo da estrutura Minas divulga em 2022 que teve um superávit de mais de 2 bilhões de reais em compensação em 2023 faz uma renúncia fiscal mais do que o dobro do ano passado totaliza mais de 8 bilhões de reais de renúncia fiscal e só para meia dúzia de compadre ou para um compadre só quase um bilhão de reais e com quanto não se faria uma contratação qual o doutor Flávio fala que lá falta enfermeira enfermeira que falta treinamento que falta mais equipamento de tudo isso que a gente sabe que falta do problema estrutural que falta eu sugiro deputado Elismar Prado que nas próximas audiências é necessário fundamental que o Ministério Público de Minas Gerais esteja presente porque lei não se discute lei se cumpre quando ela é benéfica e está na Constituição Federal o direito à vida e a lei do cumprimento do prazo dos 30 e 60 dias ela nada mais é que o direito à vida porque já está esgotado o assunto e cansado de falar que o diagnóstico precoce que a prevenção do câncer o tratamento incisivo assim como tanto divulga o Henrique Prata em suas vidas e vindas junto com o deputado Elismar Prado e o Elton Prado o quanto é importante investir no centro de prevenção que a prevenção cura mais de 90% os índios de pacientes que entram no centro de prevenção saem com alta e não voltam mais no hospital de Barretos não voltam mais no hospital de Amor no centro de prevenção principalmente então está mais do que claro que para resolver o problema precisa antes de mais nada que se faça cumprir a lei e que exija de forma até mesmo que seja um ativismo ou não judicial mas que seja pelo menos crime a omissão a falta de respeito com o ser humano e com a humanidade quando se propõe gastar como o governo de Minas propôs gastar buffet milionário com camarão e quando se coloca camarão buffet milionário não se investe sequer visitou Minas está para inaugurar e a prova de que faltam homens bons de bom coração assim como o deputado Elton Prado com 50 milhões de reais deu para construir dois hospitais de prevenção e combate ao câncer no estado duas carretas que estão percorrendo o estado todo Minas é um dos estados maiores do Brasil se não do mundo maior que alguns países até a Luana divulgou uns dados importantes do Inca que o Brasil vai registrar nos últimos próximos anos mais de 700 mil casos Minas Gerais é o segundo estado mais populoso segue São Paulo só que os 78 mil casos que estão previstos para o próximo ano de Minas Gerais proporcionalmente a quantidade de população de habitantes é o dobro de São Paulo que é o estado mais populoso do Brasil então é alarmante é vergonhoso o descaso do estado da participação pessoal do governador de Minas Gerais lamento muito pelo menos o básico fez de alguém que represente a gente sabe que muito bem representada a secretaria de estado mas muito mais do que ser trazer informações técnicas e repetir defender o indefensável coitada ter que defender o indefensável porque defensável mesmo seria se o governador não aceitasse que dois bilhões ficassem parados no caixa ou pelo menos levantasse a bunda da cadeira e fosse visitar o problema real crônico sério que é a falta que provoquei mesmo um simples equipamento para construir um simples equipamento para poder fazer exame e diagnóstico do paciente com câncer que é o que de fato cura e trata que é a prevenção e além do mais as outras estruturas de tratamento e pós tratamento que também já foi debatido aqui então a maior contribuição que eu venho pedir e trazer senhor deputado é de que nas próximas reuniões o ministério público esteja de perto que acompanhe de fato o crime que é a omissão dos homens públicos que governam o nosso país porque em Minas Gerais vossa excelência o seu irmão deputado federal Elton Prado que está agora no congresso lutando para aprovar o fundo nacional do combate ao câncer também uma medida das mais importantes e sérias no combate ao câncer do nosso país porque é lei lei se cumpre lei não se discute propõe também que além da participação do ministério público a fim de que essa audiência ela seja também denunciadora da omissão e o descaso dos poderes executivos que também há muitos prefeitos omistos também não só o nosso governador mas também que aqui na assembleia seja proposto também a criação do fundo estadual de combate ao câncer proposto por essa comissão porque através dessa comissão através de qualquer levantamento não só dessa comissão mas é público e notório que Minas tem todas as condições de criar o seu próprio fundo de combate ao câncer porque não podemos mais permitir o discurso vazio de que nós o governador faz uma campanha de que vai governar com economia mas propõe gastar 4 milhões de buffet com camarão em seus eventos públicos então deputado muito obrigado parabéns cumprimentar a vossa excelência cumprimentar o deputado federal Elton Prado e para finalizar vale lembrar participo muito dos eventos acompanho muito porque vem aqui porque muito me honra mesmo falo com questão de propriedade que a minha mãe teve câncer quatro vezes filha de dois homens só criado na roça tive que ser a filha e a mulher porque um dos problemas que a gente enfrentamos também é o amparo imagina para a mulher matuta criada na roça ter que ficar apelada para um filho e um homem ainda numa cultura conservadora ainda numa questão cultural que enfrentamos também esse problema também até mesmo diga-se passagem os cânceres de próstata o quanto que é importante fazer a campanha publicitária é de realmente conscientizar fazer a campanha inversa que está fazendo não do que nós fez mas do que nós precisamos fazer e a sociedade pode fazer junto com a gente então eu acompanhei de perto o caso o sofrimento da minha mãe com quatro câncer hoje ela teve alta mas as custas duras e penas então é porque a gente simpatiza e é uma questão de amor essa luta contra o câncer é uma luta de amor e os homens públicos que não estão aqui estão definitivamente provados que se estão estão com amor ao próximo quem não está está com amor no próprio umbigo então muito obrigado deputado boa tarde a todos desejo um bom trabalho bom trabalho a todos talvez eu não fique até o final deputado está alongando tive um problema difícil de enfrentar e lá na minha cidade temos uns problemas para resolver talvez eu tenha que regressar para o máximo possível para ficar até o final dos trabalhos e agradeço muito essa oportunidade em nome de todos lá da minha região onde o seu hospital junto com o deputado o Elton Prado da Esma Prado está construindo nós teremos ali mais só na região mais de 19 municípios atendidos só ali obviamente que o estado inteiro irá demandar muito obrigado deputado obrigado Vitor Hugo agradeço acompanhei e acompanho o caso da sua mãe e a gente sempre deseja força a gente sabe da dificuldade que o Vitor Hugo enfrentou e o Vitor Hugo acompanhou desde o lançamento da Pedra Fundamental lá do nosso centro de prevenção primeiro dia a visita do Henrique Prata que é o presidente do Estado de Amor esteve lá conosco em patrocínio o Vitor Hugo participou e acompanhou toda a construção e agora pronto está pronto tanto o hospital que fica do lado e a prevenção dois grandes prédios e vai participar da inauguração logo logo com a gente obrigado Vitor Hugo o Ministério Público foi convidado para a nossa reunião a Defensoria Pública da mesma forma a gente queria perguntar questões relacionadas a todo o processo de judicialização né envolvido aí nessa temática da lei dos 30 dias mas faremos apelos para que próximas reuniões eles participem porque a gente precisa conhecer do Ministério Público quais as providências estão sendo tomadas né para fazer cumprir a lei né porque o executivo tem que cumprir a lei tem que executar se não executa nós os legisladores propusemos a lei nós temos que fazer a cobrança a provocação e o poder judiciário tem que fazer cumprir também como está se dando a fiscalização como está se dando todo esse processo de que maneira a Defensoria recebe essas demandas né e de que forma ela auxilia também as pessoas que recorrem à Defensoria Pública que tem um trabalho extraordinário que a Defensoria é o advogado da pessoa carente né da pessoa pobre que não tem como pagar um auxílio jurídico um advogado procura a Defensoria eu sei que lá tem centenas milhares de casos encaminhamentos e muitos relacionados também a saúde e principalmente ao paciente oncológico então a gente espera a participação deles aqui nas próximas reuniões agradeço o Vitor Hugo nós temos só mais dois aqui para participar viu o Gregório vereador de Betim já convido o Gregório e já fica pronto para encerrar aqui essa participação o Luciano né o vereador Luciano Costa ok boa tarde a todos obrigado pelo convite aí seu deputado quero aqui parabenizá-los né o deputado o Elton Prado Elismar Prado obrigado é muito bacana o trabalho de vocês quero aqui nosso doutor ali ó doutor Flávio doutor Flávio parabéns viu o senhor é um guerreiro pelo que o senhor falou aí um guerreiro é homens igual o senhor deputado Elismar deputado Hélio que nós precisamos parabéns que Deus te abençoe segue firme segue firme que vai dar tudo certo uma coisa que eu digo aqui eu acho que o câncer em cru aqui se me permitem quem faz hemodiálise também não deveria ter limite de tratamento não deveria ter limite deveria vai gastar 50 mil vai gastar 100 mil gaste porque muitas das vezes você vê equipamentos fazendo equipamento de UBS hospitais coloca piso aqueles pisos maravilhosos de granito coloca um piso mas sim gaste menos com propaganda com a com a construção invista na saúde na vida das pessoas só quero fazer uma pergunta para o senhor posso fazer é uma pergunta simples que muitas das vezes as pessoas tem o tem o preconceito de fazer ter o exame PCA e o exame de TOC qual desses dois exames que é o mais valioso doutor fale para nós por favor essa é uma pergunta difícil na verdade ela não é tão fácil de ser respondida do ponto de vista técnico não na verdade os dois exames são importantes mas eles devem ser usados mediante uma consulta médica de preferência até com o médico urologista porque ele tem que explicar quais são os benefícios e os riscos das duas das duas estratégias mas assim em geral em geral os dois eles devem ser acompanhados a gente deve fazer um e deve fazer um outro porque as vezes eles mostram coisas diferentes mas essa pergunta sua não é tão fácil de ser respondida eu só que eu esqueci de me apresentar aqui quero compartilhar a fala dos colegas vereadores da cidade do interior o do menino lá do Nova Ponte Cairo Caboquim você é bom parabéns pela fala a todos vocês um abraço eu sou o vereador Gregório Silva de Betim fiquem com Deus Deus abençoe a todos obrigado Gregório encerrando aqui a participação o Luciano Costa Barbosa por favor está por aí na Câmara no Spau de Capelinha boa tarde senhor deputado Elismar Prado cumprimento os membros que compõem a mesa a todos aqui presentes não vou delongar muito afinal nós já estamos bem adiantados no horário dessa audiência dizer que é um prazer participar essa é a primeira reunião a primeira audiência dessa comissão criada agora o qual eu até parabenizo pela iniciativa de estar criando essa comissão importante que é um tema que nós vimos aqui por várias instituições que estão aqui presentes que deve ser debatido porque é algo que se alastra e aumenta a cada ano e tem que se tomar uma solução nós vemos sobre essa questão do diagnóstico demorado existe uma lei como dito aqui a gente está debatendo até sobre essa lei eu não sei se os novos deputados eles têm a condição de alterar essa lei ou se na mesma ela já existe até uma previsão de multa pelo descumprimento da mesma se há um fundo criado para que essa multa seja destinada para o combate ao enfrentamento ao câncer a gente não sabe como é que funciona porque nós não temos um conhecimento específico da lei mas há de se criar porque se há uma lei e ela deve ser cumprida e não está sendo cumprida tem que ter uma punição e a punição deve favorecer aquelas pessoas que estão em tratamento dessa terrível doença dizer deputado que nós estamos aqui representando a nossa cidade de Capelinha a instituição ACPAC que é a Associação de Proteção do Câncer de Capelinha uma associação que está crescendo ela surgiu lá em 2016 estamos agora em fase de terraplanagem da construção de um hospital de câncer na cidade não sei se o senhor tem conhecimento da associação e do projeto que nós temos que a associação ACPAC tem em Capelinha o qual nós iremos até após o final dessa audiência se possível protocolar esse projeto com o senhor e solicitar que possa nos ajudar a gente percebe que o senhor junto com o seu irmão abraçar essa causa essa causa do câncer no estado de Minas Gerais então nós vamos protocolar e pedir a contribuição para que o senhor possa estar nos ajudando nessa importante empreitada que está em Capelinha as representantes do governo do estado a gente tem que ouvir ainda para ver o que eles têm a nos passar sobre essa sequência sobre como vai ser qual o projeto que o governo tem para essa prevenção a gente até acredita que deve ter o governo deve ter mais apoio a essas instituições a essas construções de hospital a esses tratamentos que tem nas cidades nós estamos a 450 quilômetros da capital a gente acha que se criar esses hospitais descentralizar o governo descentralizar o tratamento todo de dentro da capital pode ser uma solução de diminuir esse tempo eu acho que todo mundo aqui se você pegar todos já perderam alguém por câncer eu perdi a minha mãe perdi a avó perdi vários parentes que demoraram a minha mãe por exemplo demorou mais de 60 dias para a primeira consulta assim tem vários a Aline estava me contando ali agora tem um paciente internado na cidade de Capelinha a biópsia dele foi feita em março e até hoje ele está aguardando o tratamento via TFD para vir para Belo Horizonte para fazer também para dar sequência no seu tratamento então é importante que nós possamos buscar apoio do governo e dos nossos deputados nesse projeto que nós temos na região é um projeto de uma construção do hospital que irá atender 60 cidades circunvizinhas então não vou nem delongar mais a gente quer ouvir as representantes do estado e é isso nós solicitamos mesmo o apoio nessa construção desse hospital a gente sabe que várias pessoas já disseram já disseram para a gente que isso não vai ser fácil e a gente sabe que não vai ser mas a gente acredita que é possível assim como já deu início já começaram as obras nós estamos aqui só citar também nós ficamos sabendo nós não fomos convidados diretamente mas fomos informados pelo senhor Jarbas que é procurador do Ministério Público informou a CEPAC e a CEPAC nos informou sobre essa reunião o Ministério Público também já está ajudando e agora parece que vai ter uma destinação de um fundo de uma verba de 10 milhões de reais para a construção desse hospital e já é algo que nós já vemos uma luz para começar e implantar esse hospital dentro do nosso município que vai favorecer mas eu parabenizo deputado por essa iniciativa de estar lutando contra uma causa tão importante que é o câncer que avança principalmente no nosso estado agradeço a todos e desejo uma boa tarde obrigado Luciano eu faço questão de conhecer o trabalho da associação em Capelinha a gente está aí aberto para conversar e poder contribuir junto com o deputado Elton Prado já indicamos emendas e ajuda para 30 hospitais do câncer no estado já destinamos dezenas de vans com acessibilidade para o transporte do paciente foram dezenas de vans já entregues para as associações de apoio ao paciente com câncer em vários municípios no estado a gente sabe que existe um déficit enorme para esses hospitais conseguirem sobreviver e fazer o atendimento eu dou o exemplo lá do hospital de Amor de Barretos o déficit é gigantesco eles não recebem nem 30% do custo que eles têm então eles dependem muito da sociedade civil organizada do pessoal que organiza os leilões a gente acompanha muitos leilões direito de viver do hospital de amor que levantam recursos para a compra de medicamento nutrição para poder ajudar esses pacientes imagina só com toda essa campanha envolvida não é suficiente e quanto mais a sociedade se organiza e sem ela a gente não conseguiria fazer o trabalho que é realizado você percebe a ausência e a falha do estado porque se o estado estivesse cumprindo exatamente de maneira rigorosa como manda a lei a gente não precisava realizar um leilão realizar uma campanha os artistas não precisavam realizar os shows beneficentes enfim tantas e tantas campanhas e eventos que são promovidos justamente para dar apoio ao paciente com câncer se tudo isso existe é porque o poder público falhou falhou a gente parabeniza são centenas milhares de voluntários que ajudam nessa causa que a gente tem a oportunidade de conhecer principalmente esses membros das associações que fazem um trabalho muito bacana quero parabenizar e estou à disposição para a gente contribuir e conhecer o trabalho dos apoiadores dos pacientes com câncer lá de Capelinho mas enfim obrigado Luciano e nós vamos agora imediatamente que já está bem adiantada a hora a gente quer ouvir a luz de tudo que foi discutido aqui eu deixo a palavra se falarão as duas ou apenas uma a Luísa da Silva Miranda coordenadora de alta complexidade temos a Tâmara Cristina de Souza coordenadora de atenção especializada ambulatorial da Secretaria de Estado de Saúde quem vai falar? vocês vão primeiro a Luísa então pode ser? ou a Tâmara a Luísa vai falar tudo bem boa tarde boa tarde como eu já fui apresentada atualmente eu ocupo o cargo de coordenadora de alta complexidade na Secretaria de Estado de Saúde eu queria só começar a minha fala cumprimentando a Luana do movimento Todos Juntos contra o Câncer no ano passado nós tivemos o privilégio de participar do congresso promovido por esse movimento e queria destacar também que o Estado mantém uma boa relação com a instituição inclusive com a Mariane que é representante aqui em Minas Gerais que está sempre em contato conosco então gostaria de cumprimentá-la e também a todos que compõem a mesa agradeço o convite para que a Secretaria estivesse representada aqui nessa discussão Bom hoje a discussão foi muito densa tivemos muitos assuntos que vieram à tona a respeito da oncologia e eu vou trazer algumas informações e é claro que elas terão o recorte da alta complexidade já que é a coordenação pela qual eu respondo com relação ao diagnóstico precoce dos pacientes no âmbito da coordenação da alta complexidade as ações que nós desenvolvemos pensando nesse importante problema enfrentado no Estado de Minas Gerais foi a instituição de uma carteira de SADT esse SADT são serviços de apoio diagnóstico ao tratamento e que é composto por vários exames consultas para auxílio no diagnóstico então quando a gente diz que estabeleceu uma carteira significa que o Estado aportou um recurso específico para a execução desses exames e consultas nós fizemos então uma programação de aproximadamente 50 milhões de reais para que os municípios possam executar esses exames esse valor ele corresponde a mais ou menos 1.300 reais por paciente então o Estado destina para os municípios esse recurso para a execução desses procedimentos esse recurso ele não é objeto de qualquer desconto então os municípios eles recebem ele na integralidade e eles podem e esse recurso pode ser utilizado para fazer qualquer exame de apoio diagnóstico de acompanhamento seguimento para o paciente com câncer Luiz Luiz é só para entender 50 milhões estão disponibilizados para o compartilhamento de todos os municípios ou para cada município não para o compartilhamento de todos os municípios é um valor anual certo e esses exames essa carteira de exames ela está prevista para ser realizada pelos hospitais habilitados em alta complexidade no Estado então eles têm esse recurso destinado para isso então o hospital ele pode escolher a melhor forma de execução nós temos uma deliberação que trata desse recurso ela traz inclusive um elenco de procedimentos que podem ser realizados e aí a gente esse elenco de procedimentos ele não é taxativo ele é só um norteador para orientar a aplicação do recurso mas o hospital ele pode gastar com os exames que ele julgar que são mais importantes no contexto dele então essa é uma das ações que a gente desenvolveu no âmbito da alta complexidade e uma outra também que é importante mencionar que foi a criação do protocolo de alta suspeição então nós publicamos uma deliberação em que são definidos critérios clínicos e com base em exames laboratoriais que podem ser encaminhados para os hospitais habilitados em alta complexidade para o diagnóstico definitivo do câncer então esse protocolo ele foi publicado em 2019 e a gente entende que é muito importante a divulgação e disseminação dessa informação para que a atenção básica e a atenção especializada conheçam e possam fazer o encaminhamento desses pacientes para os centros de alta complexidade inclusive esse protocolo ele foi desenhado de forma a ser mais abrangente possível então por exemplo não é exigido para o encaminhamento do paciente não é exigida a realização de biópsia confirmatória esse exame ele pode ser realizado pelo UNACOM então em algumas condições basta que o paciente apresente alguns sinais clínicos para ser encaminhado para o UNACOM ou o CACOM para fazer o diagnóstico definitivo lá essas são duas ações pontuais que são feitas pela alta complexidade para além disso a nossa coordenação ela também atua em outras frentes recentemente nós fizemos um levantamento de dados sobre o diagnóstico da rede de oncologia no estado de Minas Gerais em que foram elencados diversos pleitos para o Ministério da Saúde inclusive um desses pleitos é a solicitação da inclusão do teste genético para com vistas a regulamentação da lei que foi mencionada pelo Dr. Flávio aqui que garante a mulher a realização desse teste genético como ele não está contemplado na tabela SUS hoje a secretaria então se manifestou perante o Ministério da Saúde pedindo a incorporação desses exames na tabela SUS para que ele possa então ser executado com recurso público além disso também uma outra questão que foi mencionada aqui que trata do exame PET-SCAN hoje realmente quando verificamos na tabela SUS esse procedimento ele é realizado por um rol bastante restrito de doenças e a gente entende da necessidade da necessidade de ampliar o acesso a esse exame possibilitando que outras patologias sejam incluídas para a realização desse exame então esse também foi um dos pedidos feitos pela secretaria ao Ministério da Saúde visto que essa prerrogativa de alteração da tabela ela é do Ministério da Saúde além disso também fizemos vários outros pedidos nesse documento bastante extenso inclusive e até de recurso financeiro também entendendo que hoje a gente tem uma situação dramática de subfinanciamento Luísa eu queria aproveitar a oportunidade só para me poder esclarecer referente ao valor de 50 milhões que você disse que é para todo o Estado só esclarece melhor em que é investido esse valor e de que forma que é feita essa distribuição para os Estados esse valor de 50 milhões ele é distribuído para os municípios eu não vou conseguir te explicar a metodologia que agora mas a gente tem uma deliberação depois eu posso me comprometo a passar isso mas ele é dividido para os municípios que tem habilitação em alta complexidade em oncologia e esse recurso ele está atrelado às modalidades de atendimento então a gente tem um recurso atrelado à cirurgia a químio e aí no caso só a químio de hemato e a químio de oncoped que são duas especialidades que não não tem cirurgias envolvidas o tratamento é essencialmente da quimioterapia e da radioterapia então tem-se um valor esse valor de 1.300 ele é baseado num percentual do valor que está programado para cirurgias para químio e para e para radioterapia e aí com isso a gente tem esse montante que é destinado enviado para repassado aos municípios com esse fim exclusivo pensando-se nisso para a execução desses procedimentos foi feita uma lei acho que por iniciativa da casa com sanção do governador garantindo o teste genético para a população de Minas Gerais acho que essa lei não é nacional teoricamente a obrigação de custar esse exame seria do estado e não da União eu não vejo muito sentido impedir para o Ministério da Saúde fazer a codificação sendo que a lei é estadual ela não é nacional então isso eu acho que deveria ser uma obrigação do próprio estado não entendi como porque deveria ser da União só para a nossa taquígrafa se perder cada intervenção dizer o nome o doutor Flávio que falou agora indagando aqui a Luísa eu agradeço muito a Luísa e a Tambra mas eu sei que eu fiquei estarrecido aqui eu sei que elas não vão dar a resposta que a gente precisa a gente precisaria da presença aqui em algum momento do próprio secretário com autoridade para poder estabelecer compromissos com a população de Minas Gerais no que tange a nossa temática aqui mas com todo respeito elas vão fazer eu sei que isso não depende delas essa questão mas estava discutindo aqui com o nosso amigo o Marcelo 50 milhões dividido para 853 municípios 58 mil é só para os que têm habilitação porque esse recurso é destinado para o diagnóstico diferenciado é só para os que têm habilitação eu entendi mas isso não é irrisório não é nada só o cerimonial do governador só o cerimonial do palácio renovou o contrato agora só com os eventos do cerimonial 7,5 milhões então eu acho que a gente está muito longe na verdade a gente está longe de colocar a saúde o próprio orçamento já demonstra que não há prioridade e outra coisa que nos estarece e eu me lembro da luta do deputado Alton Prado quando foi deputado estadual aqui no momento de discutir a lei orçamentária tinha programas na época o governador Aécio Neves tinha programa por exemplo primeiro emprego para Minas Gerais reservado no orçamento do estado 100 mil reais e para a divulgação daquele programa milhões então a gente não pode aceitar uma coisa como essa você tem um valor irrisório para uma política importante e tem uma fortuna absurda de propaganda institucional valor muito superior 50 milhões para essa política e a propaganda quanto que custa muito mais é inaceitável então nós vamos ter muito trabalho por aqui e realmente para tentar fazer o estado perceber que essa é uma prioridade que tem que ser levada a sério e essa comissão não está fazendo oposição nem pelo contrário pelo contrário a gente quer estar juntos trabalhando para a gente buscar soluções eu quero eu torço aqui nessa casa para o pleno sucesso do governo Romeu Zema porque disso depende a vida de todos os mineiros a gente quer torcer porque a gente sabe que existe um movimento de quanto pior melhor isso é irresponsabilidade a gente quer que o governo tenha sucesso mas diante disso é lamentável a gente precisa nós vamos fazer cobrança essa comissão em muito sério seja qual for o governo que é uma questão de estado e nós vamos defender acima de qualquer questão ideológica partidária política o interesse público essa comissão aqui não vai ficar discutindo se vai travar que é a pauta do governador se vai prejudicar não a gente quer simplesmente solução a gente sabe que existem muitas demandas no estado muitos problemas mas essa comissão levanta a bandeira do paciente com câncer essa é a nossa bandeira e nós vamos empunhar ela com toda a força e vamos fazer a cobrança mas enfim desculpa a intervenção e a gente devolve a palavra aqui a Luísa para dar continuidade e depois concluir também obrigado Luísa nada eu acho que eu vou passar a palavra para a Tamara para complementar minha fala boa tarde gente é um prazer compor essa mesa espero que seja o primeiro contato de outros porque a gente também não resolve a gente vai resolver o problema do câncer num único momento e acesso a de portas abertas para poder a gente fazer essas discussões câncer ele é uma a gente eu fiquei muito contemplada com todas as falas aqui nossa eu não tinha nem papel suficiente para poder anotar fazer essas anotações e foi uma muito densa todas as falas vou tentar organizar aqui o pensamento já no caminhar da reunião a gente vai perdendo um pouquinho aqui vamos lá por partes então Luísa então é coordenadora da alta complexidade na SES eu sou coordenadora da atenção especializada ambulatorial acaba que a gente tem que precisar fazer alguns recortes para conseguir fazer o acompanhamento adequado dessa situação só que essas áreas elas precisam conversar a gente está falando aqui de uma lei de 30 e 60 dias desse diagnóstico para o tratamento Luísa acaba acabou expondo para vocês as questões de financiamento com relação ao tratamento nesses hospitais que são habilitados eu vou falar um pouquinho então da realidade do estado do que ele tem aportado para a questão do diagnóstico vamos lá então atualmente o estado então ele tem 28 serviços estaduais de atenção especializada ambulatorial e uma das linhas que a gente considera prioritária quando a gente foi fazer esse modelo de serviço é a propedeutica de câncer de mama e a propedeutica de câncer de colo de útero são como como Luana bem expôs são os cânceres um dos cânceres mais prevalentes e como foi reportado a gente precisa ter um olhar não é só de um médico não é só de um membro da equipe a gente precisa desenvolver então esse tratamento de forma integrada para poder que tenha um suporte psicossocial para que tenha um suporte de outras questões que não envolva somente aquela consulta naquele momento então a gente o que foi previsto para o estado dentro dessas linhas prioritárias são cinco linhas prioritárias mas a gente vai o recorte aqui do que interessa dentro dessa comissão é a propedeutica de câncer de mama e o de colo nesses serviços então que atualmente são 28 serviços inclusive Capelinha é um dos municípios contemplados pelo serviço estadual compõe então a equipe ginecologista mastologista enfermeiro psicólogo nutricionista assistente social exatamente para poder fazer essas discussões atenção especializada ela é um dos pontos de atenção então a gente precisa conversar exatamente para poder a gente conseguir essa navegação fluida e que a gente perca menos tempo com essa burocracia então um dos investimentos também do estado com relação a esse programa é desenvolver uma comunicação mais próxima com a atenção primária porque esse paciente que ele tem câncer ele vai precisar de um atendimento especializado ele vai eventualmente precisar fazer um tratamento num serviço de alta complexidade mas ele não deixou de ser da atenção primária e aí vem a fala de Fábio o ACS é super estratégico para poder ter essa comunicação esse suporte também para poder fazer com que não seja evadido para que ele tenha o que o paciente tenha um melhor conhecimento um melhor conhecimento do tratamento que ele tem e aí lembrando que um dos pilares do ACS é ser do local da comunidade para exatamente viabilizar o acesso para não ficar com fala pomposa para poder falar chegar direto na comunidade no paciente no usuário falar de uma forma assertiva qual que seria os melhores melhores estratégias então precisamos de fato investir nessa capacitação desse ator que é fundamental para poder a gente ter essa proximidade com o usuário então uma das estratégias dentro da atenção especializada de fato é melhorar a comunicação então a gente elabora instrumentos que aproxime a atenção especializada com a atenção primária para que eles dialoguem e entendam o que que de fato está sendo feito para aquele paciente olha esse usuário aqui esse paciente ele entrou essa paciente no caso das propedeuticas ela tem um um birrage alterado mas ela não a gente precisa a gente notou que ela precisa de um acompanhamento mais próximo porque ela não tem tanto apoio tanto apoio uma rede de apoio tão robusta então para poder devolver para a atenção primária para que de fato também assistente assistente social que está lá no município consiga dar esse suporte adequado e aí uma questão desses centros é não dá para ter um centro de prevenção do câncer um centro de atenção especializada de uma maneira geral em todos os municípios porque a gente sabe que os recursos são finitos e a gente trabalha aqui com escala e escopo é necessário que para algumas questões e quando a gente vai aumentando a complexidade isso seja direcionado para locais que sejam de fato tem uma infraestrutura adequada então quando a gente começa com a fala inicial de revisão de uma discussão de quem que são aqueles polos municípios polos isso é super relevante porque quando você assume o compromisso de ser sede de uma micro região você está batendo na minha mesa falando eu dou conta de atender assistir aquela micro região para média complexidade nos casos de alta complexidade vai ficando muito mais complexo e a gente está falando aqui de exames que começam de dois reais tabela SUS a dois mil reais vai ter condição de ter um médico geneticista em todo o município não atualmente a gente tem 17 médicos geneticistas em Minas desses 17 acho que 15 estão em Belo Horizonte então são questões que a gente precisa para colocar a lei sair a lei do papel e ir para a execução de ser pensadas estratégias de como que a gente vai viabilizar o acesso quando a gente fala de câncer aqui a gente está falando de tratamento oportuno diagnóstico precoce e garantia de acesso porque a gente não vai conseguir fazer com que todos tenham o mesmo tratamento na porta de casa mas a gente precisa viabilizar que esses fluxos vão ser mais rápidos que a gente vai conseguir deslocar então vem o transporte por exemplo a gente vai ter que talvez investir em transporte para poder conseguir fazer com que esse usuário tenha um deslocamento melhor é uma das estratégias também que o Estado tem aportado ano passado teve um aporte de recursos financeiros com o transporte eletivo e assim a gente tem encaminhado voltando para a minha área transporte não é comigo então 28 centros só que esses 28 centros eles são micro regionalizados então eles atendem uma região de abrangência isso também é um pilar muito importante para a gente porque deixar os pacientes soltos tipo ora eu vou para cá ora eu vou para lá mais ainda ele vai se perder no caminho se ele sabe o caminho que ele tem que ir se ele sabe qual que é o serviço que ele tem que ir que ele tem que ser direcionado fica muito mais fácil ele correr atrás então comunicação a publicidade ela é necessária mas ela tem que ser bem alocada exatamente para todo mundo ter conhecimento de quais são suas ferramentas seus direitos e quais são os fluxos necessários para poder conseguir de fato ter esse tratamento aí os CEA's então eles são micro regionalizados eles atendiam metade mais ou menos do Estado a gente então ano passado trabalhamos então com uma política em paralelo para poder a gente conseguir de fato entregar um serviço de média complexidade para todo o território que são 853 municípios é muita gente é maior do que muitos países como foi bem posto então a dificuldade de se fazer resoluções instrumentos para poder a gente trabalhar com uma população tão grande e não só tão grande gente a gente está falando de norte de Minas Capelinha e está falando de sul de Minas com realidades completamente diferentes então a gente tem que ter esse cuidado esse olhar diferenciado para trazer políticas que sejam personalizadas para cada território então ao longo do ano de 2022 no final do ano a gente publicou então uma deliberação que a gente intitula informalmente de ampliação da média complexidade exatamente por conta desses vazios porque antes a gente tinha o CEA com cobertura de 50% do Estado e aí no mesmo direcionamento mesmo da política do CEA uma das duas linhas são cinco linhas prioritárias duas linhas prioritárias são de fato a propedeutica de câncer de mama e de colo de útero e com diretrizes semelhantes a gente tem trabalhado agora para implantar nos territórios que não tem cobertura de CEA que seja então mobilizada uma estrutura não só focada na consulta mas também no acesso a exames estratégicos para poder fazer esse diagnóstico precoce então a gente está tentando colocar no mesmo ambiente na mesma estrutura ou minimizando essa circulação de pessoas fazer um exame ali outro exame é colar voltar para uma consulta aqui de ter então entregue esses exames que são estratégicos para esse diagnóstico para a gente poder se tiver um desfecho desfavorável ser encaminhado para um serviço habilitado de oncologia e a gente teve um cuidado muito grande na hora de escolher esse rol de procedimentos são procedimentos que já são elencados pelo INCA como procedimentos marcadores a gente falou aqui da mamografia a mamografia de rastreamento ele é o exame inicial para diagnóstico então dessa usuária então o que a gente precisa também em paralelo é fomentar a fomentar a APS para que ela entenda que olha rastreamento então aquelas mulheres de 50 50, 69 anos elas são uma faixa de idade estratégica para poder conseguir achar e identificar um câncer em estágios iniciais então a gente precisa trabalhar sempre em rede a gente está dentro de uma superintendência que por acaso chama superintendência de redes de atenção à saúde porque a gente precisa fazer esse caminho ao longo do percurso porque não é papel de uma área não é papel de um setor é papel de uma rede então a gente precisa de fato melhorar nessa questão da comunicação de viabilizar que é a APS e aí a APS a grosso modo ela é competência dos municípios que é o município que está ali de fato mais próximo do usuário para poder viabilizar com que ela tenha instrumentos para poder encaminhar essas usuárias com a contento os exames então foram desenhados em cima de parâmetros do Inca foi aportado cerca de para os serviços estaduais 80 milhões então anual para o segmento dessas linhas de cuidado incluindo as propedeuticas e ser também de 70 é quase que ela era por elas 80 milhões para os reais e 80 milhões para a ampliação da média que tem sido aportada então ao longo de um período anual ou que a gente tem chamado para ampliação da média não se tratar de um período de implantação de transição porque o que acontece dentro da nossa deliberação a gente estipulou um prazo para que os serviços de fato se estruturassem porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que eu consigo um mastologista Belo Horizonte tem fartura de mastologista mas Capelinha tenho certeza que tem uma certa dificuldade de conseguir então eles precisam de fato se organizar para conseguir esses profissionais fomentar esses exames e alguns exames para além da mamografia são os exames mais complexos como as biópsias exige então pessoal especializado para eles se estruturarem esse terreno após o período de transição a política vai de fato rodar nas linhas de cuidado e tem a prerrogativa de a gente ampliar essas linhas de cuidado para além da propedeutica de câncer de mama e de colo porque a gente sabe que não existe só esses dois tipos de câncer mas a gente precisava iniciar com algum tipo de câncer e a gente nosso objetivo foi então estratégia utilizar esses que são de maior prevalência é isso que eu tenho a dizer a estrutura acesso ela tem então desempenhado um papel fundamental para fomentar atenção especializada e uma vez que a gente tem então aportado esses recursos e apostado nessa estratégia de fomentar pontos de atenção especializada em micro regiões do estado como um todo a gente entende que se a gente está dando estrutura suporte uma composição de uma equipe que vai ser adequada para tratamento daquele paciente garantia de acesso a exames que são estratégicos para o diagnóstico precoce a gente então está viabilizando que a lei dos 30 dias seja de fato garantida Tamara só para a gente finalizar só mais algumas questões aqui eu enxuguei muito mesmo as perguntas para ficar bem sucinto para que o tempo já está avançado dos 50 milhões que o estado destina que foi mencionado você saberia me dizer já que o tema aqui é o diagnóstico quanto é destinado para propriamente dito diagnóstico desses 50 milhões todos os 50 milhões são 50 milhões é para o diagnóstico exclusivamente para realização de exame diagnóstico de seguimento e o hospital ele tem a liberdade de escolher como que ele vai como ele vai utilizar esse recurso outra coisa com relação a política de cansa existe um plano regionalizado do estado ou não como que é isso se existe um plano regionalizado a estratégia de ação do estado como funciona a gente tem o plano estadual de oncologia esse plano ele traz não só o diagnóstico assistencial mas ele traz também a organização da rede de oncologia no estado de minas gerais definindo os municípios que são referenciados para quais estabelecimentos de alta complexidade e também temos uma análise também de déficit e superávit de serviços no estado de minas gerais o que nós fizemos recentemente foi uma atualização desses dados que foi inclusive um pedido do ministério da saúde para que o estado fizesse um levantamento dos seus gargalos e essa ação feita pela alta complexidade em parceria com outros setores da SES trouxe muito à tona tudo isso que a Tamara falou que a gente precisa que hoje o problema principal do câncer ele é o diagnóstico precoce do paciente e enquanto alta complexidade nós entendemos que esse acesso ele precisa estar mais descentralizado possível então por isso que os unacons e os cacons eles têm um papel nisso sim com certeza mas já pensando num paciente de alta suspeição porque o diagnóstico inicial ele tem que estar mais perto do paciente ele tem que estar pelo menos no nível micro regional para que isso aconteça da maneira mais satisfatória vou fazer aqui as últimas perguntas em bloco três de uma vez só são importantes queria saber se vocês têm conhecimento se todos os municípios de minas têm mamógrafos funcionando se os que existem são suficientes e ainda quando a mamógrafo for estragada se o estado autoriza a compra caso os aparelhos já sejam o máximo tem muitos prefeitos reclamando que o equipamento está com defeito e ele não consegue realizar a compra você sabe me dizer se todos têm mamógrafos suficientes todos os municípios funcionando aí de novo todos os municípios não tem necessidade não há necessidade de todos os municípios os 853 municípios de minas terem uma mamógrafa uma mamógrafa ele exige um preparo de uma sala de uma sala adequada porque exige um contato uma questão de radiologia profissional especializado e ele tem uma capacidade então para a gente porque o que a gente está pensando aqui a gente não pode deixar equipamentos ociosos a gente precisa pensar em otimização então 853 eu já te falo Minas Gerais não tem 853 mamógrafos em Minas Gerais um em cada município o que a gente tem de parâmetro do ministério ele tem alguns parâmetros populacionais então agora eu te falar de cor a população mas a gente então enxerga que a cada 50 mil obrigado a cada 50 mil habitantes então poderia se ter um mamógrafo mas aí também a gente tem que pensar em questão de acesso porque às vezes está perto tem 50 mil mas poxa vida eu demoro mais de 60 mais de uma hora para chegar no lugar então também tem essa questão de acesso então às vezes você pode ter um mamógrafo que vai atuar não só para o seu município mas para uma população adescrita minimamente de 50 mil para de acordo com a capacidade operacional daquele equipamento ou então por conta de questão tipo de acesso eu vou demorar eu vou expor uma zoária para poder percorrer dois três horas três horas três horas de estrada e a estrada não é acessível para poder fazer para poder fazer esse procedimento então era viável então que tenha assim um mamógrafo talvez mais perto posto isso o último última análise que a gente fez até por conta dessa questão da ampliação da média pensando em micro região e considerando esses parâmetros mamógrafo a gente está falando aqui agora também de mamógrafo de atendimento SUS e privado também tem outros mamógrafo em atendimento SUS três micro regiões de Minas é que não detinham naquele momento o mamógrafo em uso então poderia estar estragado ou então perdeu o contrato com o terceiro que estava fomentando então elas estão no leste de Minas Peçanha Santa Maria de Sassuí e agora a outra me falhou a memória perdão mas no leste de Minas mas aí nessa situação todas as outras micro regiões minimamente tem mamógrafo que dê para atender aquela micro região mas aí vem a questão a gente está fazendo uma leitura aqui de sistema de sistema eu não estou indo em loco eu não estou indo em loco para poder verificar a qualidade daquele mamógrafo quando tem um equipamento com defeito estragado e como o estado está procedendo ele autoriza a compra e tem municípios reclamando dessa dificuldade eu vou falar a parte dos programas que eu acabei de mensurar que atualmente então tem cobertura de metade do estado é previsto dentro do programa dos centros estaduais de atenção especializada a viabilização de uma parte do recurso que a gente considera global para transfigurar para investimento então ele pode utilizar esse recurso para reposição de equipamentos que ele tem necessidade e ele olha dentro do que não vai prejudicar a assistência dele opa se eu tirar aqui 15% do meu valor global eu consigo aplicar para poder fazer a aquisição de equipamentos e eles fazem essa pactuação anualmente então por exemplo mamógrafo que é um equipamento que às vezes ele tem o maior valor onde a gente não está falando de um equipamento simples às vezes ele por exemplo juntou recursos de dois anos cumulativo para poder conseguir fazer a questão de reposição troca substituição de peças ou do equipamento propriamente dito isso eu estou falando do programa estadual do CEAIS para ampliar a ação da média quando a gente trouxe essa política para a cobertura das demais micro-regiões a gente também destinou 20% 20% do recurso também que a gente ia passar para esse período de transição que é cerca de 28 29 meses desse valor para também que fosse adquirido equipamento não está restrito a mamógrafo está restrito a equipamentos que possam ser utilizados para atendimento daquelas cinco linhas prioritárias então é também um recurso que o Estado aportou para atendimento dessa aquisição de equipamentos só que aqui eu estou falando também esse aporte de recurso foi para os polos de micro não está indo dinheiro para cada um dos municípios está indo para Betim tinha representante de Betim aqui Betim está sendo contemplado por essa política um valor então para costeio e um valor para investimento e esse valor de investimento pode ser utilizado conforme a necessidade então do município para aquisição dos equipamentos que são específicos para atendimento dessas cinco linhas para a gente terminar a lei dos 30 dias está sendo cumprida em Minas bom a gente tem uma dificuldade com relação ao monitoramento dessa lei porque ela fala que esse prazo ele deve ser calculado entre a primeira manifestação clínica e a data da primeira do diagnóstico nós não temos hoje um sistema oficial que nos permita o registro dessa primeira manifestação clínica nós até vimos aqui um dado que foi apresentado pela Abrale e aí esse dado tinha como fonte o RHC que é um sistema utilizado já pelos hospitais então esse dado ele mostra a data da primeira consulta já dentro do serviço do hospital até o diagnóstico e ele não reflete necessariamente ao escopo da lei que a lei pede da manifestação então com isso a gente não tem instrumento de dados oficiais que seja capaz de abranger esse período para a gente fazer essa avaliação então nós temos esse entrave uma coisa uma ação que recentemente houve a publicação de uma lei federal então esse prazo de 30 dias ele agora ele não é válido apenas para o estado de minas mas também para todo o país essa lei foi publicada em 2019 então diante disso o que a SES pretende fazer é solicitar fazer uma verificação junto ao INCA que é responsável por esse sistema pelo RHC a possibilidade de se criar um campo nesse sistema para registro dessa data para que então a gente tenha um monitoramento fidedigno desse período já com relação à lei dos 60 dias a gente consegue utilizar os dados do RHC e fazer o monitoramento adequado complementando a fala de Luísa prometo já passou da hora prometo pois é é assunto para vários dias de discussão como Luísa apontou agora é uma lei de mente nacional esse problema de sistema de conversa de comunicação de sistema para poder identificação desse tempo não é um problema exclusivo de Minas Gerais é um problema nacional a gente precisa também correr atrás de estratégias para poder conseguir fazer com que esses sistemas conversem e a gente consiga ter essa navegação do usuário não só no dia a dia com os profissionais mas também via sistema essa é uma coisa uma questão que eu acho que a gente pode também conta com o apoio de toda a sociedade do legislativo para a gente poder então batalhar nessas tratativas mesmo de comunicação de sistemas porque por exemplo eu estou numa caixinha aqui eu falo eu mexo por exemplo na hora que eu vou olhar as produções o que está acontecendo na realidade eu uso um sistema ambulatorial Luísa já usa um sistema hospitalar então a gente precisa ter tipo essas conversões para a gente poder conseguir ver essa caminhada mesmo do usuário gente é e a gente entende que essas diretrizes elas têm que partir do nível federal para que a gente tenha um sistema unificado de informações para que a gente consiga cruzar os dados que são obtidos no município no estado e em todo o Brasil os dados federais então a gente é um desejo nosso que essa integração de dados seria extremamente benéfica eu fico imaginando também o doutor Flávio que está lá na assistência o hospital ele tem que fazer o preenchimento de vários sistemas então isso fica bem complexo também em todos os níveis ok Luísa e Tamara muito obrigado nós teremos novos encontros eu queria pedir aqui rapidamente ao Marcelo e depois ao doutor Flávio que faça suas considerações finais para eu poder encerrar Marcelo por favor bom quando o deputado Elismar pergunta se a lei dos 30 dias está sendo cumpridas é fácil a gente fazer uma reflexão e pensar quanto tempo demora para se realizar uma colonoscopia dentro do nosso estado então por aí a gente já tem a resposta da pergunta né e realmente a gente não tem dados prontos para essa resposta mas se a gente fazer uma mera reflexão a gente sabe que essa lei não está sendo cumprida eu queria na verdade agradecer fazer minhas considerações aqui agradecendo ao deputado Elismar Prado ao Flávio a vocês acho que a gente tem muito diálogo para frente a gente tem muita construção e agradecer principalmente a vocês que estão aqui presentes e tiveram paciência de nos prestigiar com esse debate de extrema importância a gente coloca sim à disposição a nossa instituição para a gente poder buscar soluções para o estado eu acho que a gente precisa realmente ter essas discussões essas discussões são fundamentais para que a gente possa ter avanço na saúde e através do diálogo que a gente vai conseguir não é apontando o dedo falando quem está certo quem está errado mas é realmente sentar junto na mesma mesa é dialogar é colocar os números é realmente ter um trabalho de rede para que a gente possa realmente ter as melhorias que a gente precisa e que os pacientes esperam então meu muito obrigado e vamos seguindo porque a gente sabe o quanto vai ser difícil esses avanços mas o quanto tem de pessoas comprometidas para poder buscar essas soluções obrigado Marcelo e doutor Flávio por favor eu como médico que atendo esses pacientes todo dia eu também falo que ela não está sendo cumprida na verdade eu acho que raramente geralmente é mais de 30 dias eu acho que a gente tem que usar inteligência eu acho que nem sempre a gente precisa de mais recursos o recurso ali é importante mas a gente precisa de custo e efetividade precisa de na verdade fazer o máximo possível com os recursos que a gente sabe que são limitados tem muito desperdício no meio do sistema então a gente tem que buscar onde está esse desperdício e corrigi-los eu acho que uma coisa importante também a palavra está na moda que é empoderamento do paciente os pacientes eles são muito perdidos eu acho que se a gente der informação der instrução falar com ele eu geralmente eu falo com os meus pacientes aqui não é possível você ficar esperando três meses por um exame vai lá na sua secretaria de saúde briga conversa com o deputado conversa com o vereador você tem o direito de fazer esse exame num curto intervalo a gente infelizmente tem uma população muito passiva eu acho que isso faz diferença a gente tem que trabalhar contra essa passividade do paciente ele tem que entender que a saúde dele é prioritária eu acho que isso a gente só consegue através de educação e também através de apoio pegar na mão eu acho que isso a gente consegue economizar dinheiro para tratamento de doença metastática esses tratamentos caros que custam 30 mil reais por mês 40 mil reais por mês se a gente usar a inteligência lá na ponta de baixo ok obrigado doutor Flávio obrigado a todos a vocês que vieram aqui acompanhar essa foi a nossa primeira audiência teremos outras e eu quero aprender cada vez mais com vocês não sou médico doutor eu sou leigo mas fico muito atento porque eu quero defender o direito e eu estou levantando essa bandeira junto com o deputado Elton Prado e eu exijo para mim mesmo essa é uma determinação que eu coloquei para mim mesmo que ao final dos trabalhos dessa comissão lá na frente eu quero ver mudança eu quero observar que nós avançamos vocês me desculpem mas a lei dos 30 dias está sendo cumprida cumprida entendeu muito cumprida nós temos aqui pessoas que levaram um ano e quatro meses um ano e quatro meses para ter acesso ao exame é uma lei muito cumprida não vamos não vamos aceitar esse tipo de coisa e outra coisa a gente vai cobrar muito do estado não vamos admitir só propaganda e só marketing também não queremos avanço e eu vou ficar de olho na lei orçamentária nós vamos disputar para valer o orçamento para a gente poder ter recursos do estado eu sei que tem muitas demandas tem rodovia tem de tudo mas o paciente com câncer é a minha bandeira e é a bandeira do deputado para isso e os valores apresentados aqui vocês me desculpem é uma piada esses valores são simplesmente insignificantes esses valores são irrisórios para um estado maior que muitos países 853 municípios o deputado Wellington Prado um único parlamentar único sozinho em quatro anos colocou mais recursos só de emendas parlamentares que ele tem essa prerrogativa colocou muito mais recursos para o câncer do que todos os parlamentares do estado não os de agora dessa atual legislatura não das anteriores colocou em quatro anos mais do que todos juntos em 10, 15, 20 anos sozinho só ele e ele está fazendo mais do que o estado também sozinho um único com o meu apoio trouxemos dois grandes centros de prevenção do hospital de amor de Barreto de São Paulo para Minas Gerais já pronto isso é inédito é histórico pronto para ser inaugurado as carretas dezenas de vans centro de prevenção em Noroeste UNAI patrocínio colocamos um investimento muito grande no hospital do câncer em Uberlândia centro cirúrgicos centro de transplante de medula óssea o acelerador linear de alta tecnologia que faz radiocirurgia sem cortes desse que está lá em Uberlândia custou cerca de 6 milhões de dólares igual a esse que está diminuindo o sofrimento dos pacientes doutor que fazia o senhor sabe muito bem 30 35 sessões em alguns casos está fazendo 3 duas ou uma sessão aliviando o sofrimento desses pacientes mas esse é o único equipamento dessa tecnologia o único em todo o estado de Minas Gerais nós conseguimos então o estado está perdendo feio o deputado do Elton Prado que é um único parlamentar que a gente poderia ter esse equipamento como o PET-SCAN por exemplo também pelo menos em cada região do estado pelo menos em cada cidade de polo pelo menos nos hospitais de referência que tratam do câncer em Minas Gerais pelo menos isso e nem isso nós temos então é muito pouco muito pouco é irrisório o investimento do estado na política de apoio aos pacientes com câncer só um último exemplo o hospital de clínicas de Berlândia UF que abriga o setor de oncologia o hospital do câncer a gente está construindo o novo pronto-socorro de clínicas do hospital da UF que é um hospital escola o doutor conhece um grande hospital um dos maiores da América Latina um grande hospital ficou anos parado com problemas das empresas com licitação tudo o deputado Elton Prado conseguiu aprovar foi pago ganhamos na justiça porque tinha movimentos em Brasília e a gente não vai entrar nessa questão para tentar fazer o recurso voltar ganhamos na justiça a liberação de 51 milhões e as obras foram retomadas está na conta o dinheiro 51 milhões para a conclusão do novo hospital de clínicas da UF seis pavimentos seis vezes maiores do que o atual vai ter ali ponto e uma grande obra grande obra pedimos o apoio do governo do estado o governador Zema assinou um compromisso para contribuir porque aquele estado aquele hospital atende não só o Berlândia mas uma região enorme para mais de 2 milhões de pessoas a participação do estado é importante para ajudar nesse sentido fizemos um grande apelo o governador assinou um compromisso de contribuir com 30 milhões e até agora pagou 13 está devendo mais ou menos 18 estamos fazendo um apelo para que ele possa complementar esse valor nós já conseguimos 51 milhões o governo pôs 13 milhões então vocês me desculpem dizer um único deputado está conseguindo investir muito mais um único sozinho a área do câncer no apoio ao paciente oncológico do que o estado inteiro com toda a sua estrutura é inadmissível nós vamos brigar aqui na discussão da LOA do PPA do plano plurianual do estado no orçamento nós vamos brigar por recursos o estado tem que colocar recursos de verdade porque o câncer exige muito financiamento e o estado de Minas está muito atrasado os valores aqui são uma verdadeira piada são irrisórios nós queremos recursos para que todas as regiões tenham atendimento para que o estado apresente um plano vigoroso um plano poderoso mesmo de enfrentamento ao câncer e eu vou contar com a participação de todos vocês para orientar o doutor Flávio que é conhecedor no assunto para nos orientar nesse sentido nós vamos fazer essa política e empunhar essa bandeira para valer então parabéns ao deputado Elton Prado e essa comissão vai seguir todas as discussões que a comissão está realizando lá no Congresso Nacional então obrigado doutor Flávio Marcelo a Luana também que já saiu mas participou conosco aqui a Luísa e a Tâmara também nós teremos depois outras discussões vamos discutir a lei dos 60 dias que está totalmente vinculada a essa discussão e outras questões também então desculpe aí toda essa demora mas foi a primeira audiência da primeira comissão de enfrentamento ao câncer da história desse estado então tem muita coisa entalada na garganta e eu acho que a medida que a gente for caminhando a gente vai dando um ritmo um pouco mais acelerado mas tem muita coisa para ser dita muita coisa muito trabalho enfim obrigado a todos vocês a nossa assessoria aqui também muito prestativa e competente nos acompanhando a nossa equipe enfim estou procurando aqui o a nossa receita o roteiro aqui mas enfim cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a participação de todos os convidados e encerra os trabalhos já sei de cor não fiz do papel obrigado gente